Pronto, está a gravar. Jorge, olha aí, o nosso radialista de serviço. E a tela compartilhada já está, não? Já sim, Fred. Já está. E eu vou aproveitar e vou passar a palavra ao Jorge para ele fazer a apresentação aqui do programa. Câmbio. Esta sociedade é um espetáculo. Então pronto, olha, estou a ver. Nós vamos pegar nas duas teses que a gente viu a semana passada. Então nós vimos a tese 18, não é? Aqui o resumo dela é o espetáculo é hipnoticamente abstrato. Então o espetáculo tende a fazer ver o mundo que não é mais diretamente apreensível por diferentes mediações especializadas. Aí, quando o mundo real se transforma em simples imagens, essas simples imagens se tornam coisas reais. Elas aí se tornam as motivações eficientes de um comportamento hipnótico. O espetáculo encontra normalmente na visão o órgão humano dos sentidos privilegiado. A visão ocupa, hoje, o lugar que em outras épocas tinham tato. Essa mesma visão, sendo o sentido mais abstrato e o mais mistificável, corresponde à abstração generalizada da sociedade atual. O espetáculo não é identificável pelo mero olhar, mesmo quando combinado com a audição. O espetáculo é o que escapa à atividade dos homens, à reconsideração, à consideração de sua obra. O espetáculo é o contrário do diálogo. O espetáculo se reconstitui sempre que houver representação independente. Algum comentário? O espetáculo é herdeiro de toda a fragilidade do projeto filosófico ocidental. Esse projeto tentou compreender toda a atividade por meio das categorias da visão. Esse projeto é baseado no implacável desenvolvimento da tecnicalidade racional, que brotou dessa forma de pensamento. O espetáculo não realiza a filosofia. Ele filosofiza a realidade. O espetáculo é a vida concreta de todos que se degradou num universo especulativo. Pronto. Comentários. Aproveitando, já que passamos agora para a leitura, há algum comentário que queiram fazer? Esse foi o Jorge que fez, foi? O Fred perguntou o quê? Fez o quê? Esse resumo aí... Não, os resumos sou eu que faço. Eu componho todos. Eu sou eu que estou sempre a fazer os resumos. Isso que você leu, como se chama? É o resumo. Isto é o livro. Eu, de fato, o que faço é... Posso já dizer, Fred, se for essa a dúvida. Eu organizo, eu organizo as ideias como para mim me fazem mais sentido. Eu apresento, é o resumo. Neste caso não é bem o resumo porque eu boto tudo o que ele diz, já que ele já é tão comprimido, não é? Tirar não há bem o que tirar. Tirar seria até falsificar. Algo que você disse me fez pensar que essa contribuição teria sido de Jorge, não? Não sei, Fred, teria de dizer especificamente. Talvez até seja, porque há a parte que eu, por exemplo, o Jorge, por exemplo, quando traduz, dá sugestões, que eu boto claramente, eu boto como o Jorge diz. Isso nem discuto. Pode ser? Nada, você só me confundiu. Eu não entendi nada ainda. A questão de autoria, para saber se isso é uma continuidade do que você sempre faz ou se teve alguma participação especial de Jorge nesse resumo, é isso. Eu não queria baralhar o Fred. Quem escreve, quem digita, sou eu. Não estou entendendo nenhuma palavra. Eu queria lhe falar mais devagar. Não estou entendendo nenhuma palavra. Legal, legal, Fred. É verdade. Falar devagar ajuda. Valeu, Fred. Então, falando mais devagar, espero que o Fred agora possa ouvir. Então, quem digita sou eu. Eu organizo o texto como me parece que o texto fica mais legível, para mim. A contribuição do Jorge está presente, sim, porque a minha leitura é muito influenciada pela leitura que a gente faz aqui. Eu, na verdade, me pauto pelas sugestões que forem apresentadas aqui. Deu para entender agora, Fred? Ah, sim. Eu acho que sim. Pronto. Obrigado, hein? Nada. E eu também, Fred, por me lembrar de falar mais devagar, que eu fico logo, eu pareço um cavalo desembestado. Foi legal, Fred. É verdade. É verdade. Tem que assumir. Tem que assumir. Jorge, eu vou te passar, então, a palavra a ti, já que não há mais nenhum comentário, e câmbio. All right. Vamos lá, né? La filosofia en tant que pouvoir de la pensée séparée y pensée du pouvoir séparée n'a jamais pu para elle-même dépassé la teologie. A filosofia, enquanto poder do pensamento separado e pensamento do poder separado, nunca pode, por ela mesma, ultrapassar a teologia. É uma afirmação muito interessante. o espectáculo é a reconstrução material de l'ilusión religiosa. O espectáculo é a reconstrução material da ilusão religiosa. Eu vou só fazer uma observação aqui. Não sei se vocês conseguem ouvir esses dois vogais em francês. Um é quando eu digo séparée, né? E a outra é quando eu digo religiosa. Rê. Esse Rê é diferente do Rê. Então, seria E e ã. Seria Eu acho que para um ouvido português é mais fácil, né? Por exemplo, eu não digo lê, eu digo lê. Lê. Espetáculo. Seria lê. Espetáculo. Massa. E religião. Porque religião, você vê que religião não tem religioso, né? E se primeiro é e não tem um acento, né? O acento é a marca de que a vogal deve ser pronunciada como Rê. Por exemplo, séparée, não é séparée, séparée. Massa. Não sei se vocês conseguem. Dá para ouvir, sim. É, pelo menos para o meu ouvido. Então, é o espetáculo da reconstrução, Isso que Rê e Rê é muito importante para vocês. A técnica espectacular não tem que seu próprio poder detachar de. Ela lhes a seulement reliée a uma base terrestre. Aqui, o terrestre, aí é um T, é um E, não é um E, mesmo que não tenha um acento. Por quê? Porque é francês e é a língua das exceções. Não, não é porque tem duas consoantes R's, dois R's. Ah, ok, então aí não é uma exceção. Se tiver, dois R's ou dois S's, aí não precisa do acento agudo para você entender que é um E. Entendeu? Faz sentido. Faz sentido. Não, quem trabalhou, não, quem viveu sabe que é, pronto, e faz sentido para quem viveu. Eu, para mim, eu aprendo, tá bom, dois R's, fica E, terrestre. Tem outra palavra mais embaixo ali, irrespirável. 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 Não, irrespirável. Abre o terrestre. Tem que abrir o I, não é? Irrespirável. Terrestre. São dois vogais diferentes, né? Terrestre. 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 Fred. Por favor, diga. Eu estava tentando conseguir a tela para me desmutar, para ter voz. Eu estava falando, vocês não estavam ouvindo. Eu queria perguntar a dizer para já me foge o nome, colega que estava falando agora, porra, me deu um branco aqui. Jorge. Eu estava querendo dizer para ele que ele está insistindo no segundo exemplo de aula de francês que ele deu, que é um exemplo que eu já sabia. Muito bem, obrigado. então ele ficou ocupando, explicando de diferentes maneiras a diferença entre o E com acento agudo e o E sem acento agudo. Acontece que com isso eu até esqueci qual foi o primeiro exemplo que ele deu de esclarecimento sobre a língua francesa, que eu não consigo mais nem resgatar o que foi que ele disse e eu não entendi de forma alguma. Aí, esse primeiro exemplo, o acento é o que ele disse insistentemente e eu já sabia desde antes. É o primeiro exemplo, ele deu dois exemplos de esclarecimento sobre a língua francesa no texto. O primeiro, eu esqueci por completo qual foi, porque eu fico atropelado pela insistente explicação dele sobre o acento agudo. Então, esse do acento agudo para mim era dispensável porque eu sabia muito bem. agora, o anterior eu até esqueci qual era e aí ficou a lacuna para eu entender o texto e foi uma dica de francês. Religioso. Religioso. Religioso é a questão do acento. Não, eu não tenho problema. Sim, querido, mas é o tópico do acento, mas antes de você falar nesse tópico, você falou numa outra peculiaridade do francês. Acho que não, foi só essa. Não houve um anterior, uma dica anterior da língua francesa, não é? Pensei que a do acento era a segunda, a segunda nota sobre a língua francesa. Se não houve uma primeira, então, eu tinha a ilusão de que eu estava dizendo alguma, dando alguma dica para eu entender, porque realmente qualquer esclarecimento sobre a língua que você vincule ao texto que a gente está lendo é muito oportuno, porque evita que a gente quebre a compreensão do texto ou entenda errado e tal. Então, foi bom. essa questão do religioso para mim nunca foi problema. Eu sempre entendi a diferença entre o é com o acento e o sem acento. O religioso não tem o acento, não é? Não, não tem não. Só que é claro que a linguagem escrita vem depois da linguagem falada. Não é porque tem acento que você fala assim, tem acento porque você fala assim. lembra essa palavra technique? É a mesma coisa. Tem um CH linha e technique. Eu vou traduzir isso. A técnica espetacular não dissipou as nuvens religiosas onde os homens tinham colocado disposto seus próprios poderes destacados deles. Que legal. a técnica ela não ela a técnica só os uniu a uma base terrestre. assim, a vida mais terrestre que se torna opaque e irrespirável. Essa maneira é a vida mais terrestre que se torna opaque e irrespirável. Ela não rejete mais terrestre mais terrestre é a realização técnica de l'exil de... Eu vou cortar um pouquinho o microfone de Fred que está dando o microfone. O espectáculo é a realização... o espectáculo é a realização técnica de l'exil do povo razumável em um... ao-delá... a cissão achevada à l'intérieur do homem. O espectáculo é a realização técnica do exilio dos poderes humanos em um... em um... além... a cissão consumada no interior do homem. Olha aí. Valeu, Jorge. E valeu principalmente pela... Olha, pela explicação do francês como se lê e também da tradução, claro. Para... Antes de qualquer comentário eu vou passar vou tentar passar a palavra para o Alberto por uma razão. Alberto, podes ler a versão em português? Ela se dá. Eu gosto de ouvir o Alberto. Posso ler? Podes, então pronto. E assim a gente fica com ela... Ah, peraí, está adiante porque era eu que estava adiante. Então, eu botei agora na tela. Não sei se tens o PDF aberto, aí se tiveres segue o teu PDF. Mas pronto, está aí na tela. A filosofia como... A filosofia como poder do pensamento separado e pensamento do poder separado jamais conseguiu por si só superar a teologia. O espetáculo é a reconstrução material da ilusão religiosa. A técnica espetacular não dissipou as nuvens religiosas em que os homens haviam colocado suas potencialidades. desligadas deles. Ela apenas os ligou a uma base terrestre. Desse modo, é a vida mais terrestre que se torna opaca e irrespirável. Ela já não remete para o céu, mas abriga dentro de sua recusa... De dentro de si, perdão, sua recusa absoluta, seu paraíso ilusório. O espetáculo é a realização técnica do exílio para além das potencialidades do homem, a cisão consumada no interior do homem. Curioso ele ter traduzido o pulvar por potencialidade. Aqui, esta versão é uma tradutora. É uma tradutora. Eu prefiro poder mesmo. Pois, eu também. Potencialidade é outra coisa, não é? Poder é outra. Tanto que eu já nem tenho seguido muito as traduções. Daqui para a frente eu comecei... Eu vou é para o francês e vou para o inglês, mas não uso bem esta tradução por causa disso. Eu não gosto dessa palavra. Como ela troca o poder, por exemplo. Eu não gosto muito. Mas é legal porque a potencialidade é uma coisa, poder é outra, não é? É puissão... E aí seria puissão se ele tivesse escolhido isso. Olha, mas valeu. esse é um comentário muito bom, acrescenta, então, atenção. Quem tiver lido ou quem tiver ouvido depois, apesar de estar aí escrito potencialidade, entendam como poder. É a continuação do poder, a ideia de poder, poder, ter capacidade de... então, eu vou ler aqui como eu organizei, ok? E agora vamos ver se... Bem, eu se talvez antes devia perguntar Alberto e Jorge, vocês já têm algum comentário a fazer, já que leram em português? Porque eu não quero contaminar com a minha versão, então, vocês têm algum comentário a fazer? Eu tenho um comentário, mas depois eu espero você ler o resumo. Será que... Então, ok, mas... Ok, se conseguires segurar e não me poluir com a versão que eu vou, porque eu realmente ordeno isto de maneira diferente. Então, eu reorganizo, reorganizo o texto. Jorge, também está bem por ti? Sim, sim, pode ir. Máximo. Está pronto. Então, tese 20. O espetáculo materializa a ilusão religiosa. O espetáculo até filosofiza a vida. Confrontem o tese, não é? Confirma a tese 19. Mas, enquanto poder do pensamento em si e poder do pensamento tomado à parte, a filosofia jamais conseguiu por si só superar a teologia. O espetáculo é a versão tecnológica do desterro dos poderes humanos num mundo além. Apesar de dar chão aos próprios poderes alienados dos seres humanos, a tecnologia espetacular não dissipou essas nuvens religiosas. Na verdade, promoveu o oposto. apenas reconstruindo materialmente a ilusão religiosa. Neste sentido, o espetáculo remete a um paraíso ilusório que representa a total negação da vida terrena. Essa vida não as remete aos céus, pois está inserida na própria vida mundana. O espetáculo é, portanto, a cisão consumada no interior da humanidade. para vocês passa a palavra o Alberto Primeiro, que já tinha se inscrito. Alberto, cambia. Então, só para comentar a questão da tradução, inicialmente, na versão que eu estou aqui, ela está mais próxima do original. Ela não tem esse termo potencialidades, não. Estou com uma versão aberta aqui. Mas, aproveitando a deixa de algo que foi falado em dado momento, eu percebo uma certa conexão sobre a questão da escrita e a fala vinhante da escrita. Tem uma terminologia ligada a uma noção utilizada pelo Derrida, que é a noção de aporia. E dentro da ideia de desconstrução do Derrida, ele estabelece o seguinte parâmetro, que eu vou provocar um diálogo com isso que está sendo estabelecido aqui, como própria espetacularização da escrita também. Então, o termo aporético, isso é um comentário de um manual sobre o Derrida, que diz assim, o termo grego chamado aporia refere-se a determinadas contradições lógicas em argumentos metafísicos. Derrida usa esse termo para descrever certos pontos cegos, essa questão de pontos cegos aqui é importante, desses argumentos. Por exemplo, a oposição entre fala e escrita pode ser vista como sustentada por uma aporia dentro da própria oposição. Por um lado, a fala é vista antes da escrita para evitar essa aporia. Por outro, a aporia é necessária para a constituição da fala e da escrita como opostas. Essa ideia de opostas aqui é importante, porque é justamente isso que está implicado aqui ao diálogo do Debord com o Hegel, que a gente estava comentando antes de iniciar a gravação com o Hegel. Então... É a escritura da diferença, né? Então, de acordo com o Derrida, a escrita realmente poderia vir em primeiro lugar. Isso cria um movimento aporétrico que não pode ser explicado usando a lógica padrão. Isso aqui é interessante também, né? Lógica padrão eu entendo aqui como a lógica predominantemente aristotélica, né? Entende-se que a escrita vem depois da fala, porque, na verdade, vem antes da fala. Em geral, a diferença sempre vem antes das diferenças. Então, o método da desconstrução não é simplesmente um ato lúdico ou engenhoso da parte de Redard. É uma forma de nos posicionarmos e analisarmos as estruturas políticas institucionais, isso aqui também é importante para dialogar com o texto, né? Que regem nossas práticas. A desconstrução começa com um encontro com as próprias aporias que são negligenciadas para fazer a presença parecer indestrutível. Esse encontro é tanto filosófico quanto político, porque tanto a filosofia quanto a política dependem da necessidade de uma presença indestrutível. Portanto, qualquer análise desconstrutiva dessa dependência é inerentemente filosófica e política. que é aqui adentro na questão do texto. A filosofia enquanto o poder do pensamento separado e pensamento do poder separado nunca pode por si próprio separar a teologia. Perceba aqui que tem um sentido negativo que o Debora atribui à teologia e a um certo sentido religioso, mas que não resume o que é teologia e o que é religião, mas ele faz um uso aqui inicialmente que é uma espécie de mistificação presente dentro de determinadas metodologias filosóficas ou que englobe especificidades ligadas inclusive ao que eu tentei abordar aqui a partir da perspectiva do DGD dentro de um uso da linguagem falada e da linguagem escrita dentro do sentido gramatical ou gramatológico que de certa forma é embota determinados dispositivos de produtividade de implicação em oposição desses momentos aporéticos que são necessariamente que demandam um certo sentido de produtividade mais primordial e tem implicações não só epistemológicas no sentido de uma suposta pureza epistemológica mas sempre tem implicações políticas acho que eu penso de algo análogo a isso no encontro anterior muito brevemente inclusive sobre a questão de como lá em antiédipo dentro do discurso teológico sempre se constitui inclusive dentro das querelas teológicas medievais e etc e eu citei a cidade de Deus de Agostinho implica um certo investimento contra a realidade e uma certa implicação de produzir determinadas realidades a partir desses investimentos eu mencionei a questão da cidade de Deus e a cidade dos homens em dado momento Agostinho se volta contra a própria vida que ele vivia tentando reelaborar e é isso que ele presume então eu queria chamar atenção aqui digamos aqui para esse sentido teológico o sentido teológico é cunhado inicialmente lá pela perspectiva da metafísica de Aristóteles como uma das causas primeiras o sentido de teologia demanda um certo sentido de produtividade e Aristóteles vai ser um pensador importante para Marx aqui também em certa medida que vai dialogar com essa perspectiva demordiana então de certa forma o que ele diz aqui é o seguinte o espetáculo é a reconstrução material da ilusão religiosa o que é essa ilusão religiosa eu interpreto como algo dentro do sentido de religião que ele está abordando aqui dentro de um sentido embotador que não é o único sentido religioso dentro desse aspecto aqui você pode perceber no mínimo dois sentidos iniciais de religião religião como religare religião religare é justamente aquela ideia de reconexão do homem com o divino dentro de um sentido decaído religare é voltado muito mais para uma perspectiva mais espinosista de releitura do divino acerca do sentido afetivo então só dentro desses dois aspectos religiosos predominantes a gente pode compreender que existe uma implicação em um e um outro tipo de implicação na outra forma de relação mas aqui o Debord apreende um certo sentido religioso que embota determinadas práticas dentro de um certo sentido de mistificação que está presente na própria filosofia e aqui de certa forma tem uma crítica e uma recolocação a Marx aqui também na minha interpretação que eu acho que vai se desenvolver posteriormente no seguinte sentido a utilização que Debord faz de Marx por exemplo para Debord a oposição que Marx faz a sociedade capitalista e aí engloba muitas vezes o que Jorge traz aqui de uma certa oposição dependente digamos assim que eu chamar aqui assim o que destaca de certa forma o Marx dentro dessa mera oposição para o Debord é que Marx não é um mero adepto do pensamento científico como essa oposição que ele está colocando aqui nesse determinado contexto como se fosse uma inversão da imanência por excelência a imanência que apesar de se pretender estabelecer um lugar terreno um lugar mais material ela termina se mistificando pelo seu inverso é mais ou menos o que eu entendo que ele está dizendo aqui mas para ele Marx não é um mero adepto desse pensamento mais cientificista o que o afastaria de qualquer tipo de cientismo ou cientificismo ingênuo a posição dialogante de Marx com a ideia da Alf Hebel Hegeliana e a próprio Alf Hebel da própria ciência que é mais ou menos o que está próximo aqui da abordagem do Derrida sobre a perspectiva da linguagem que tenta a partir das aporias e dos pontos cegos e das impossibilidades alienantes dos nossos investimentos contra a realidade vou chamar aqui assim dar um passo a mais dar um passo para além dessas dicotomias para além das unilateralidades não quer dizer que consiga mas pelo menos tenta fazer isso esse movimento então para Debord Marx visa a superação desses limites e é por isso que Marx não é um pensador necessariamente científico mas ele dialoga profundamente com a ciência mas tentando promover uma dissolução do método científico então é um questionamento constante da ação como resultado da própria história da ciência aprendida materialmente então segundo Debord eu entendo que Marx entende que esse investimento científico é luta e não lei e aqui de certa forma é onde Marx se opõe e de certa maneira ele colabora também para a visão predominantemente socialista que é dependente do combate ao capitalismo como um sentido que o Jorge traz por vez aqui de uma certa estratificação da própria luta digamos assim então segundo ele os socialistas que faz parte da tradição situacionista no qual ele está inserido que é justamente uma reação a esse tipo de socialista considerado como mais ortodoxo eles tiveram presos ao modo de explicitação de uma certa verdade científica dentro do Marx sem dar conta dos processos contraditórios que informam a própria noção de ciência apesar de eles discursarem sobre a contradição eles não compreenderam de fato materialmente o que é que implica a contradição então de certa forma concluindo aqui só para não me estender demais e tentar dar uma chave de leitura porque eu acho que eu já falei muito em nome da harmonia dos resultados científicos eles terminam colocando o processo histórico material de fato de lado preferindo se apegar à inocência experimental e ao destino feliz dos postulados sem observar a própria dinâmica de certos processos para consistentes para consistentes como uma lógica para além daquela concepção lógica tradicional porém o próprio Marx ele também de certa forma colabora porque tem passagem do Marx que recai numa visão cientificista que era proveniente da época dele das influências modernas que ele tinha então para Debora é justamente isso que abre margens para esse tipo de ideologização dentro do movimento marxista dentro daquilo que foi concebido como prática revolucionária e aqui só para finalizar voltando ao texto aí vocês percebam aqui a técnica espetacular não dissipou as nuvens religiosas onde os homens tinham colocado seus próprios poderes desligados de si ela ligou somente a uma base terrestre é justamente o ponto que está sendo tocado aqui de um certo cientismo eu gosto de chamar de cientismo ligado a uma certa teoria social que se torna dependente daquilo que ela mesma critica como um processo de formalização é a questão do neocantismo dentro dos movimentos marxistas que recai no processo formalista então mais uma vez aqui no texto ele já não reenvia para o céu mas alberga em si sua própria recusa absoluta ao seu falancioso paraíso o espetáculo é a realização técnica do exílio dos poderes humanos num além num além imanente inclusive por mais contraditório que isso pareça é uma cisão acabada no interior do homem é um certo investimento em lateral dentro dos movimentos políticos epistemológicos científicos sociais e filosóficos em sentido amplo eu ia comentar sobre brevemente sobre uma questão de como Marx utiliza Aristóteles e Hegel mas basicamente eu posso dizer que é o seguinte depois a gente pode voltar a essa questão o Marx usa o Hegel para combater os processos formalistas dentro da lógica hegeliana de superação da lógica tradicional e quando ele precisou opor um processo de destituição de um empecilho lógico que precisa ser combatido ele se reorienta para uma lógica aristotélica da oposição então ele usa essa transição da lógica hegeliana para uma lógica aristotélica sempre como um processo de reintrojeção então basicamente era isso desculpa aí olha eu vou começar não precisas pedir desculpa falaste precisaste falar foi legal eu fui tentando anotar tanto quanto pude não é com as minhas limitações se encontrares alguma incongruência alguma alguma incorreção corrija porque de fato eu tentei reportar-me ao que tu estavas só uma coisinha rapidinho desculpa Fred muito possivelmente eu falo rápido demais mas eu não consigo falar de outra forma olha aí Fred pronto também este cuidado que o Alberto teve consigo é Alberto sim me parece que falas com entusiasmo mas a mim não me parece rápido quer dizer eu sinto o entusiasmo e de fato as coisas estão bem amarradas eu tentei tentei tanto quanto pude eu sinto que perdi muita coisa perdi perdi coisas importantes talvez não muita mas perdi coisas importantes porque tu estás bem inserido dentro desta discussão eu tenho que assumir tu estás por dentro dela porque tu conheces vamos lhe dizer tu conheces tu lhe conheces o coração então tu estás como tu estás bem por dentro do pensamento heiliano e como o pensamento heiliano influencia todas estas coisas tu massa fazes uma leitura que é boa muito boa Alberto se houver alguma incorreção faz eu passo a palavra agora a quem quiser eu vou já comormentar Cecília bem-vinda bem-vinda por se juntar aqui a nós chegou a hora que chegou pronto a Cecília pediu desculpa pelo atraso pronto isso da nossa parte não houve para qualquer problema não é a Cecília a Cecília chegou na hora que chegou ainda bem que chegou Cecília eu lembrei-me de si porque é com pena que eu pensava ei a Cecília havia-te gostado de estar aqui porque veja como isto já começou não está a ver isto foi o primeiro o primeiro trecho e este foi o primeiro comentário o do Alberto então pronto já está a ver isto está a ser muito interessante ô Jorge tu tens algum comentário a fazer eu alujo do que o Alberto eu tenho mas depois vai não não vai tu eu só tenho uns comentários a respeito dos passos que ele dá ele faz primeiro uma afirmação aqui a filosofia nunca a tradução não está ruim nunca superou a teologia jamais jamais conseguiu jamais ou nunca nunca conseguiu por ela mesma por ela mesma ou seja tem dois conceitos aqui que seria que a filosofia está ligada à teologia e que ela a filosofia por si não tem uma independência por ela mesma ou seja precisa de alguém que atire dessa da situação e depois ele vem com outra afirmação que parece separada da primeira que é o espetáculo é a reconstrução material da ilusão religiosa ele não tinha falado em religiosa ele falou em teologia ele liga religião a teologia ou seja a teologia que ele estava falando parece que ele queria dizer religiosa ou seja um além e aí depois ele faz uma outra afirmação que eu acho que é como se fosse uma espécie uma síntese das duas anteriores a técnica espetacular não dissipou as nuvens religiosas onde os homens tinham colocado seus próprios poderes separados deles mesmo essas nuvens religiosas são muito interessantes como se os homens trouxessem os poderes de um além não daqui por exemplo eu fico pensando na questão do bem da justiça eles vão tirar de algum colher de algum outro lugar e eu acho que ele tem sentido que ele está falando religioso esse além e a técnica espetacular a técnica espetacular é técnica ligada ao espetáculo trouxe essa esse poder que ele que os homens criam que estava no além trouxe para aqui ou seja traz uma espécie de imanência e aí eu acho assim que são vários passos que ele vai dando sabe e depois ele tem assim assim a vida mais terrestre que se torna opaca e respirável o que ele está querendo dizer e essa é uma pergunta que eu faço a técnica tornou a vida terrestre mais opaca e respirável porque ela a vida não rejeita mais o céu mas alberga nela sua recusa a recusa do céu a recusa absoluta se eu falasse o paraíso não quer mais o céu e o paraíso também e aí é que está eu acho que aqui é o tópico frasal da tese o espetáculo é a realização técnica do exílio dos poderes humanos em um além esse além é o religioso a teologia e é como assim o espetáculo ao mesmo tempo que traz a vida para a terra ao mesmo tempo é a expressão desse além e aí é que está é a cisão consumada no interior do homem ou seja tem uma é um além que se realiza na imunência é por aí que eu entendo que eu começo a entender parece que as frases estão especialmente nessa tese parece que as sentenças estão falando de coisas completamente diferentes cada uma porque um ele fala de teologia religiosa depois é técnica espetacular depois não sei o que mas eu acho que eu acho que é nesse nesse sentido ele quer falar dessa cisão que tem no homem que é a imunente e o transcendente e o espetáculo essa realização técnica é muito bom esse termo realização técnica porque o espetáculo depende de uma de uma técnica e o espetáculo realiza essa essa separação essa cisão é nesse sentido que eu entendo essa 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 tese valeu valeu mesmo eu já estou inspirado pelo teu comentário também eu infelizmente não fui tirando notas mas eu queria vou já pegar não inscrevi-me para falar eu como montei isto aqui a minha leitura está a minha leitura está sempre pautando até que ponto é que isto que ele diz é observável na realidade que eu estou a viver essa tem sido a minha chave então e quando bota o espetáculo eu não quero esquecer nada do que o Jorge disse não esqueçam nada do que o Jorge diz Jorge ele parece fazer uma afirmação num texto diferente ou pelo menos em parte oposta a que faz Deleuze e Gattari depois com o que é a filosofia e na filosofia de fato a filosofia tem várias tem a névoa de ilusões e a névoa de ilusões inevitavelmente faz com que os filósofos caiam na ilusão da teologia da transcendência e aí a gente vê parece mas é só superfície porque de fato acaba por ter isso a gente vê não é isso que está aqui a dizer ela filosofia como poder separado e pensamento do poder separado eu botei de outro jeito o pensamento do poder tomado à parte a gente racionaliza isto ela pensamento tomado de si é a razão a filosofia já vai conseguir por si só por si só superar a teologia e este por si só aqui é fundamental não é? não há bem contradição porque o Deleuze e o Gattari já estão a assumir está lá a ilusão está lá sempre é muito difícil de escapar dessa ilusão o Jorge destacou a realização técnica que eu peguei do inglês eu gostei mais gostei assim porque funciona é a versão tecnológica que é como eu penso eu vivo no mundo da tecnologia poxa não tenho que admitir então é uma palavra que para mim funciona melhor na minha versão a versão tecnológica do desterro dos poderes humanos então a gente vê isso eu vou dizer o lote prático vejam só quando vocês têm gente e não é um, dois ou três são legiões de pessoas seguindo por exemplo o universo do Star Wars os universos vocês botem o nome eles chamam sei lá Marvel ou o que for as pessoas estão há pessoas que que habitam esses mundos tipo se transvestem dos personagens desse mundo o que é que essas pessoas estão a fazer não é não é uma reprodução meio que esvaziada daquilo que faziam antes os religiosos é esvaziada porque pronto ela está ali acersada numa numa narrativa que a gente sabe para o que ela foi feita ela perde para o que ela está a fazer ela quer entreter mas as pessoas estão a habitar mundos produzidos para entreter então parece-me que é isso que ele está aqui a dizer o espetáculo materializa a ilusão religiosa porque a gente vê como se o meu primo já tinha identificado isto o meu primo tem uma leitura dele que é a leitura que ele vai ele chega pelo lado da psicologia o meu primo quando leu logo a primeira citação lá do Feuerbach o meu primo começou a dizer isso ele dizia o espetáculo é simplesmente a substituição da religião e eu nesse sentido devo dizer o meu primo antecipou bem esta tese aqui a gente está a ver tudo o que vocês disseram está verdade é como se vocês estivessem a entrar nos detalhes dos porquês do jeito que eu estou a ver eu vejo é de fato é o que eu observo isto de fato é assim o espetáculo está a materializar essa ilusão religiosa e ele tem esses poderes claro que não é uma tecnologia é a versão tecnológica a gente quer imaginar que o cara pode voar o cara está a voar é pá aparece pronto e é é tecnologicamente conseguido isso tanto hoje como por exemplo o deus ex machina que é um nome latino para uma coisa que acontecia na Grécia os caras já tinham umas máquinas para ir levar lá a pessoa ficava o cara está a voar massa pronto cambia eu passo o primeiro a inscrever quem foi toma a palavra foi tu Jorge eu não tenho muito a dizer não só tenho a dizer o seguinte essa observação dele a respeito da filosofia da teologia é que realmente a filosofia nasceu da teologia a filosofia nasceu de uma preocupação teológica estou lembrando daquele primeiro poema lá de Exíodo estou tentando recuperar aqui mas você acabou antes que eu encontrasse mas tem uma relação muito grande com a teologia eu acho assim que a preocupação eu fico imaginando os primeiros seres humanos ali na caverna olhando para o céu e fico imaginando o que tem o que é isso aqui eu acho que o primeiro pensamento dos seres humanos é isso e é a partir desse pensamento sobre o que está além disso aqui que nasce a filosofia e quando a filosofia se torna volta para o imanente a resposta do que é isso aqui está nisso aqui e não no além mas de toda maneira isso já é uma metafísica quando você diz metafísica você diz além da física mas você também diz estou falando da física então esse duplo aspecto da filosofia ao mesmo tempo que procuram uma explicação com um fundamento no além também procura no que está aqui e finalmente o espetáculo é essa técnica que permite que você até explicitar essa cisão no ser humano o que é isso aqui deve ser algo que está além mas também é isso aqui por aí pronto até valeu Jorge o comentário tombou eu fui tentando também pegar notas tanto quanto consegui Jorge se vou ver em correção por favor pronto olha tu Alberto já tinhas inscrito eu vou te passar a palavra a ti claro Jorge Alberto eu acho interessante essa reflexão sobre teologia e filosofia porque isso está sempre em xeque o que ele está tentando destacar aqui tem várias possibilidades aqui acerca desse sentido religioso que ele aprende como um sentido de alienação que é basicamente isso que eu compreendo o que ele está dizendo aqui mas a gente pode remeter de certa forma a Aristóteles por exemplo quando há a reflexão sobre se há uma eternidade da alma em Aristóteles ou não isso nos textos de Aristóteles é praticamente improvável de ter uma afirmação conclusiva sobre isso isso remete por exemplo como Aristóteles pensa a questão da causa eficiente por exemplo porque de certa forma a causa eficiente é pensada como um certo a gente pode ser pensada como um certo sentido de produtividade produtividade como um movente que constitui fundamentalmente de certa forma o existente materialmente falando de fato já que você mencionou a questão de o que é a filosofia tem um contexto lá em que é a filosofia que remete ao livro Transcendência do Ego de Sartre que eles atribuem por exemplo quando Sartre está fazendo uma crítica da fenomenologia russeliana afirmando que ela tem suas colaborações mas também ela tem os seus processos de mistrificação metodológica eu acho que está muito próximo a isso que é dito aqui no texto quando quando se fala da técnica não é que o problema é o espetáculo se transforma em técnica mas é a formalização da técnica com metodologias que se apresentam como inexoráveis e possivelmente únicas que tem esse sentido de universalização em determinados aspectos possivelmente que poderiam ser compreendidos como mais situacionais faço uma analogia aqui com o movimento situacionista movimento situacionista é justamente isso não é fazer uma defesa particularista individualista mistificada atomizada dessas particularidades mas é entender que o processo de diferenciação ou de diferença precisa ser afirmado de outras maneiras de uma maneira talvez positiva no sentido dele o Guattariado então o que está sendo analisado aqui na minha interpretação à luz do Debord é tentar investigar uma produtividade que está por trás dessa questão do espetáculo e de uma crítica ao próprio espetáculo também um fundamento movente o que é que move o espetáculo o que é que faz o espetáculo se mover qual é o primeiro motor imóvel que faz esse espetáculo se desenvolver se mover na verdade lógico que não tem um primeiro motor imóvel mas tem como se tivessem vários fatores que integrassem um certo sentido de universalização do espetáculo em termos fragmentados que se confluem dentro de um processo de mistificação contínua então a questão da teologia é curioso verificar isso que há uma mistificação há uma alienação por parte da maioria dos filósofos referente aos processos religiosos e também há uma certa hierarquização e alienação de alguns teólogos referente às implicações filosóficas e políticas das constituições teológicas eu acho que é um problema mútuo tanto dos investimentos filosóficos predominantes dentro do sentido de colocar a teologia como algo menos importante e eu acho que não é eu acho que precisa ser observado com calma como há implicações filosóficas nas constituições teológicas e vice-versa observar como há constituições filosóficas dentro das constituições teológicas e implicações que são inevitavelmente construção de cultura geral quando começa a se produzir cultura quando começa a conceitualizar algo que se denomina cultura eu acho difícil falar de origem por exemplo a filosofia tem origem na teologia eu acho que essa ideia de origem é meio complicada no sentido de que eu entendi o que Jorge falou não estou criticando o que ele disse não mas assim essa ideia de origem é meio complicada porque eu acho que não existe origem é como se estivesse remontando a questão lógico que isso seria uma afirmação taxativa não estou querendo fazer uma afirmação taxativa aqui mas a questão é que existe uma produção concomitante surgem os interesses teológicos assim como surgem os interesses filosóficos e se constituem formas de tentar conceber essa realidade e produzir cultura e aquarelas inúmeras dentro da própria história da teologia que vai poder justificar essa interpretação dentro da própria história da filosofia então não é uma questão de negar um em detrimento do outro mas é entender como em determinados contextos eles se interrelacionam a mistificação o processo imaginário de certa forma termina implicando num certo desvio dessa questão é algo que Deleuze e Guattari também chamam a atenção a partir de um certo sentido de virtualidade que produz ou se implica com esse imaginário mas que desvirtua do processo material de fato não quer dizer que isso seja abstrato mas que tem efeitos que ocorrem sobre a materialidade que causam um certo sentido de unilateralidade inclusive dentro da ciência então não é que a ciência precisaria ser concebida como algo necessariamente negativo mas é que o problema é a não dissolução dessas implicações é basicamente isso Alberto quando eu falei origem eu falei gênese e o que eu quero dizer exatamente é a filosofia como a gente conhece a filosofia grega não sei a filosofia grega tem uma gênese que vem de Exíodo a teogonia é mais difícil você achar o texto de Exíodo do que os comentários mas é a teogonia a origem dos deuses o segundo comentário é o seguinte o que me estranha nesse texto de Bohr é que ele parece parece que quer ligar a religião a teologia e não é exatamente isso religião é uma coisa teologia é outra teologia o teólogo é o cara que que estuda as abordagens divinas ele não está exatamente sendo religioso ele está fazendo um estudo sobre a religião mas aí quando ele diz que o espetáculo é a recursão material da ilusão religiosa é por isso que eu estou dizendo que parece que ele está falando de outra coisa porque se por um lado a filosofia a gênese da filosofia grega é é a teologia é a fonte é a teologia por outro lado você tem a ilusão religiosa a religião que é aparentemente outra coisa só lembrando de que todos os filhos Platão Aristóteles Sócrates eram todos religiosos ou seja isso foi um dos motivos pela pela acusação a Sócrates de não ter de não respeitar os deuses de Atenas é por aí olha valeu Jorge ou Alberto queres replicar não só muito rapidamente mas é isso mesmo a questão é justamente essa me parece que esse estranhamento que você tem em contexto ele está ligado a uma preocupação que o Debord explicita aqui lógico que não tem um tratado sobre teologia à luz do espetáculo aqui tudo aqui que a gente está falando ele está inferindo a partir do contexto mas ele está dizendo que existe que a teologia de certa maneira ela termina alienando-se dentro do processo institucional lógico que eu eu creio pelo menos eu gosto de acreditar que o Debord não tinha essa compreensão reducionista do que é a teologia enfim mas assim a questão da religião como ele está utilizando aqui desde que eu citei essa questão eu gostei eu quis ressaltar é uma visão bem unilateral negativa da religião porque o sentido religioso é muito mais do que esse aspecto ligado a um certo sentido de institucionalização e a um certo tipo de teologia ligada a um certo processo de institucionalidade eu entendo que a teologia é um estudo que desenvolve questões amplas e etc mas há de uma forma geral possibilidades de aspectos que podem embotar a relação teológica com relações institucionais eu acho que esse é o caso aqui eu só faço um estudo teológico que é um estudo sobre as origens do origens entre aspas as gênesis da perspectiva do desenvolvimento acerca de como o homem compreende o divino então mas será que isso em alguma medida não tem nenhuma implicação institucional não tem uma implicação institucional o que é que está por trás dessa perspectiva teológica eu acho que é meio improvável que uma reflexão teológica escape de uma produção institucional não institucionalidade no sentido de uma instituição pré-estabelecida tradicional mas a instituição enquanto costumes enquanto reverberações de uma época que demandem certas normativas de exegese teológica e bíblica inclusive textual então tem uma série de questões envolvidas aí então entendo isso que você fala realmente mas assim me parece que a questão da religião ele compreende como um certo sentido de de cooptação por essas pautas institucionais tanto pelas instituições tradicionais pelo Estado pelo pela economia mas assim como também pelos próprios costumes que se espetacularizam de certa forma basicamente eu acho que talvez seja por aí olha Alberto eu vou até já confirmar tomando a palavra só para dizer é por aí mesmo porque como eu já fui lendo adiante e a gente vai ver que de fato isso vai falar aqui da sociedade dominante do fato de haver o poder dominante que se manifesta de uma certa maneira que depois tem a consequência daí olha o espetáculo é a voz oficial do poder instituído mas o Alberto está bem na pegada certa na minha leitura claro algum comentário mais? Cecil depois de tudo que ouviu fica-se eu na verdade eu estou com mais questões do que então vamos ouvir pode ser como? podemos ouvir as questões assim bom a impressão que eu tenho aqui ele está fazendo aqui eu estava aqui imaginando que o Debord não presenciou como a gente nos dias de hoje as TVs abertas religiosas imagino o impacto que isso ia produzir na cabeça dele porque a gente tem várias TVs abertas exclusivamente dedicadas a religiosidade e tudo o que isso significa mas eu tenho a impressão que ele está fazendo aqui o que a gente chama de neomarxismo ele está falando da alienação que a religião provoca a dificuldade da filosofia de fazer frente a isso pelo menos pelo que eu entendi sabe e reafirmando aqueles argumentos da escola de Frankfurt sobre racionalidade técnica mas eu vi com muita atenção o que se fosse colocado eu basicamente eu resumiria que é um argumento atualizado da questão da alienação desse modo de produção que a gente vive resumidamente então isso foi espetacularizado e ampliado não sei se vocês concordam Cecília eu gostei desse exemplo então as TVs religiosas essas cunham a cristão as evangélicas tal evangélicas algo assim não é elas de fato serviriam para comprovar isto que o que é que o de Borre está a dizer seria eu acho que isso já é assim é pode ser um bom exemplo sabe do quanto que a espetacularização pode chegar né e ela reforça ela aliena bastante de uma maneira geral embora que existe também uma reação né tudo é luta né eu entendo como a história como luta mesmo de interpretações e tudo mais de poder luta de poder e existe a reação e a resistência de outro modo de ver as coisas né então o que a gente está fazendo aqui eu acho que é uma estratégia de resistência um modo de resistência né mas é mas é inegável que a espetacularização da sociedade chegou a um nível extraordinário verdade 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 a espetacularização é bastante alienante né a fé de estesação através de tudo isso né a alienação se antes podiam dizer a alienação dá para entender mas a gente agora vê a alienação quando os caras estão tipo os caras não os caras somos nós como estamos nós tipo olhar para o celular o cara não vê o carro da frente pum isso é verdade eu estou entendendo que é um pouco por aí sabe que massa faz sentido a minha visão a minha versão também vai por aí Cecil eu vejo é de fato é o que a gente vê uma coisa que me impressiona neste texto é o quão este texto parece prever isto que a gente está a viver quer dizer eu gosto é como se a gente tivesse maximizado isso no momento isso exato na contemporaneidade o que ele viu isso o que ele vislumbrou exato nós maximizamos o que ele vislumbrou massa maximizamos o que ele vislumbrou para mim faz sentido eu estou por isso Cecil mas eu acredito que existem muitos movimentos de resistência sabe a esse processo quer dizer já existe é já existe interpretações já existem práticas que estão atentas a isso como ele estava atento isso é verdade o que ele está a dizer confirmo eu conheço eu sigo canais falam e falam das discussões e há de fato gente de dentro do espetáculo a pensar o espetáculo e as consequências que isto as consequências que resultam disto mas eu vou confessar eu agora estou assim aí o Jorge já se inscreveu há tanto tempo a falar Jorge câmbio Cecil valeu câmbio não é interessante isso que vocês estão falando não é da da essa esse espetáculo religioso que sempre foi não é mas eu estava pensando no que no que Alberto falou também que é e eu anotei aqui que o espetáculo como controle claro isso é um livro marxista mas assim o espetáculo se aproveita da ilusão religiosa que é presente que nunca foi depassada nunca foi ultrapassada nunca foi superada a ilusão religiosa está aí por mais que a gente ache que não que o homem é mais ateu e leio etc mas e aí eu chamo atenção para uma uma parte que agora que me que me veio a mente que é a técnica espetacular não dissipou as nuvens religiosas né é a técnica apenas as religou os religou os poderes a uma base terrestre ou seja a técnica espetacular não está interessada em dissipar no religioso nenhum mas aproveitar essa essa potência essa força né esse poder né esse poder de isso isso né e aí eu e aí eu lembro indo um pouquinho meio distante mas eu lembro muito Nietzsche cara porque a terceira dissertação da genealogia da moral fala exatamente isso né que é o sacerdote que se aproveita desses de certas nem dos poderes mas de certas características do homem do ser humano né pra justamente controlar né ele guia guia no sentido do controle né e o que a gente está vendo hoje é justamente a técnica de espetáculo controlando tudo e mais uma vez são os meios de produção né do espetáculo que são controlados né por aí e ainda hoje a ilusão de que é qualquer um que ou qualquer um que controla isso né agora veja que como a o poder sempre se utilizou dessa questão da divinização né é uma estratégia já antiga essa né de o poder se associa a essas perspectivas religiosas quando ele não incorpora o próprio papel né como na em algumas monarquias né na idade média ele era incorporado ele representava o deus né então é é uma estratégia antiga que está se aparentemente se renovando de qualquer forma né você veja que esses partidos mais conservadores esses grupos políticos mais conservadores todos se dizem muito religiosos né então é parece que é uma estratégia que vai se atualizando Cecil vou confirmar com um pedaço do texto a mais velha especialização social a especialização do poder encontra encontra-se na raiz do espetáculo foi isso que a Cecil esteve a dizer não foi eu pelo menos entendi assim exatamente exatamente a Cecil já antecipou a tese 23 mas eu vou passar a palavra ao Alberto que está inscrito há um montão Alberto Cândido assim só muito rapidamente só para ressaltar essa questão da luta né por exemplo não sei se ele falou em algum momento que isso é um tipo de resistência concordo mas a gente precisa ficar atento é que a resistência também pode se espetacularizar né o que eu quero dizer com isso é o que o debaixo chama a atenção na questão que eu tentei trazer acerca do Marx né essa esse sentido de oposição que o Marx estabelece ele não tem a intenção pelo menos inicialmente apesar de ter seus vícios de se tornar um tipo de cientismo de se tornar um método porque ele precisa da própria dissolução do método científico ou Alph-Hebel né pra poder estar circunscrito num certo tipo de materialidade de fato pra buscar pelo menos essa materialidade porque sempre é uma busca né e eu queria chamar a atenção nisso por exemplo uma questão muito recente né eu acho que alguns de vocês devem ter ouvido falar essa recente onda de contestação da psicanálise como pseudociência eu não tô aqui pra defender psicanálise eu sou bastante crítico da psicanálise e etc só que tem um discurso científico no lateralizado em detrimento da psicanálise da taxada de pseudociência isso pra mim é bem invisível eu ainda não assisti o vídeo mas eu presumo do que se trata o conteúdo porque eu tô sempre bem por dentro dessas discussões do Christian Dunker tentando responder essa questão porque ele de certa forma ele é muito próximo da Pasternak que foi uma grande combatente do discurso anticientífico durante o período da pandemia né que tem seus méritos claro nesse sentido mas que se perde num discurso demasiadamente cientificista né e aí ele diz pelo menos o título do vídeo né e aqui eu tô fazendo a interpretação à luz do do título do vídeo é o seguinte isso é um efeito colateral do Bolsonaro o que é que eu presumo que ele quer dizer por isso porque tem todo um contexto ali né que eu não abordei não entrei no vídeo ainda mas postulamente eu vou assistir é que existe uma luta em jogo né existe um discurso anticientificista que se liga a determinadas demandas políticas por determinados interesses em detrimento disso eu uso um discurso legítimo científico pra poder combatê-lo só que isso tem efeitos colaterais a partir do momento que eu uso um discurso mesmo que seja legítimo científico eu não percebo por uma causa por um efeito de alienação inexorável toda a prática humana né que eu tô usando o Hegel né que perde de vista outras relações que esse investimento produz né e aí eu acho que eu tenho que combater tudo aquilo que não parece com um método científico que eu estou implicado dentro de um recorte muito bem específico né eu eu presumo que o diálogo do Christian Duncan passe por aí conhecendo já um pouco das abordagens dele durante o perpassado tempo ou seja existe sempre uma luta em jogo né a questão não é a legitimidade ou a não legitimidade do discurso mas é o que a luta produz o que a luta implica né mesmo mediante discursos legítimos ou considerados ilegítimos digamos assim né enfim era isso e eu até fiquei curioso saber porque tem se falado muito sobre o livro de Pasternak né mas eu não eu não li nem vou ler né mas é eu gostaria de saber né porque eu acho que ela tem uma fé tão grande na ciência sabe fé né ela tem uma fé muito grande na ciência né que é justamente isso que você está falando né existem mecanismos na ciência que controlam a ciência né que como como o espetáculo controla a religião a ilusão religiosa a ciência também controla essa fé no racionalismo né na racionalidade né então é muito perigoso você dar muito muita fé na ciência do jeito que ela faz né acho que você tem que e que ciência né porque para ela só tem uma ciência a ciência positivista né pelo que eu andei lendo a respeito dos comentários e a partir dela é um algo muito positivista né como se a ciência descobrisse coisas né e a ciência não descobre coisas né a ciência inventa modelos entendeu não sei se é essa a pegada dela mas se se for o positivismo eu acho que é um discurso meio ultrapassado que até prega contra a ciência né de certa maneira olha eu vou passar a palavra ao Alberto vai mete embora eu só repito eu achei engraçado quando o Jorge disse não li o livro e nem falei aí eu escrevia infelizmente eu li ele tá querendo falar você lê o livro lê o livro você eu li uns trechos é bem ruim sabe como é que se chama é putz me esqueci o nome agora é que bobagem que bobagem eu tenho um pdf eu mando pra quem se interessar ali ah eu quero manda eu li porque não tenho dinheiro pra comprar esse livro eu tenho um pdf eu tenho um pdf ah manda pra mim também tem interesse manda lá no telegram beleza eu mando com as ferramentas 20 anos vai ficar interessante ler esse livro vocês se referem ao livro de Pasternak é isso 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 olha eu vou já dizer eu tô totalmente fora eu essas quando vocês começam a falar dos mídias brasileiros eu não entendo nada eu não sei quem são as pessoas não tenho apego nenhum a elas pronto só pra dizer mas ela chamou ela chamou muita atenção desculpa só situando quem é na pandemia ela apareceu muito sabe junto com Átila Marino ela apareceu ela apareceu muito na na frente né ela é uma epidemiologista que trabalha numa instituição qualquer nos Estados Unidos ela foi convidada e tal e ela falava muito e ela quando eu falava ela aparece na CBN todas as manhãs ela fez parte daquela frente que se contrapunha as as loucuras aí da terra plana sabe do terraplanismo dos absurdos que estavam sendo vinculados na época bolsonarista então foi bem importante a participação dela eu gostei muito também do fato de ser mulher né e ela ficava muito em evidência ia pra cima mesmo agora de fato eu já observava alguns problemas na pelo menos pra mim né no discurso dela sabe me parecia um pouco da ciência dogmática sabe pois mas são as lutas pela pela narrativa né ela tem aquela narrativa e claro que existe outra olha eu queria resgatar aqui algo para mim que me tocou muito eu gostei muito do que o Alberto disse em relação a esse discurso que nega nega ciência à psicanálise gostei muito Alberto não tinha ainda visto assim eu confesso que até agora eu tinha essa visão é um montão de bollocks mas de fato eu agora comecei a perceber que eu é que estou dentro de uma lógica espetacular que eu não porque é que eu estou a fazer esse tipo de afirmação então não sou eu que estou a fazê-la então o espetáculo está a falar por mim então de certa maneira não é o espetáculo que optou a minha opinião e tu infelizmente me tiraste desse sono dogmático ao menos agora fiquei pera de fato é uma meopatia também ela ataca basicamente a psicanálise porque não se pode não se pode observar como se fosse uma célula como se fosse um mecanismo e ela acha que veja só eu quero ler eu vou consultar o livro quando ele mandar mas assim ela acha que todos os processos são como as células que ela olha só que ela não olha a célula ela olha a célula que o discurso anterior a ela permite que ela olhe gostei dessa formulação foi perfeita é mas é isso porque você sabe que tem uma diferença pode repetir porque está bem escrita mesmo quer dizer está bem dita é sonante como é deixa eu só vou falar rapidinho tem uma diferença entre juízo dedicto e juízo de ré o juízo dedicto é o juízo de ré sobre a coisa e o juízo de ré é sobre o que se diz a ciência nunca é de ré nunca é sobre a coisa nunca é sobre a coisa que é uma coisa estranha quando você diz isso para uma pessoa você fala mas como não é sobre a coisa não é sobre o que se diz da coisa quando você vai estudar células já tem um discurso completo que constrói a ideia de células é um modelo de células que vai sendo complementado só que o modelo é frágil o modelo é provisório sempre provisório porque está sempre descobrindo alguma coisa está sempre construindo outro modelo está sempre interpretando fenômenos então nunca é a coisa quando o biólogo olha uma célula ou vai escrever sobre a célula ele não está escrevendo sobre a célula ele está escrevendo sobre o que se diz da célula e tem toda aquela coisa ali o instrumento com o qual ela e ele os cientistas olham a célula são baseados também em teorias e quando você diz teorias você diz observa você está construindo um modelo então ela tem vários modelos ali tem um modelo do equipamento que ela usa tem um modelo do que se diz que é a célula então ela nunca é de ré é sempre de dicto entende o que eu quero dizer às vezes é muito difícil você explicar isso porque o cientista acha que está mexendo com a coisa verdadeira e não está ele está mexendo com o que se diz da coisa e ele vai dizer também vai complementar a tese dele vai complementar alguma coisa o que ele está dizendo vai complementar você vai construindo uma ideia mas a ideia é sempre provisória é sempre vai sempre faltar alguma coisa vai sempre faltar um eu tenho a impressão que isso vai exatamente dentro da ideia de que dentro da fragilidade de compreensão do filósofo a respeito do filósofo ou do cientista a respeito da epistemologia sabe da ciência quando ele não entende bem e não entende filosoficamente o que é ciência sabe aí ele tende a achar que no que ele está trabalhando é uma espécie de verdade mas se ele tiver minimamente noções epistêmicas ele vai saber que ele não vai poder trabalhar na coisa em si ele vai trabalhar sempre nos paradigmas em cima de algum paradigma e aí que eu entro na história que dentro da da formação científica isso que é uma coisa que eu defendo muito é muito importante ter noções mais robustas sobre filosofia especialmente epistemologia entre outras né ética também acho muito importante noções mais robustas sobre ética dentro da formação científica sabe para evitar esse tipo de problema que você está citando aí porque em si em si não não vou usar essa expressão mas o discurso vamos dizer assim filosófico a respeito da ciência já resolveu esse problema né porque dentro da epistemologia você já tem um desdobramento enorme a respeito dessa questão agora o cientista de maneira geral é que não tem uma boa formação quando ele não tem uma boa formação porque quando ele chega já num nível assim de doutorado já é bem provável que ele tenha tido já essas noções sabe mas eu acredito que já na graduação isso deveria ser possível sabe enfim eu me debato bastante com essa questão assim né é uma coisa que eu reflito um pouco na minha prática sabe valeu Cecília Alberto eu estou te a ver a comentar muito queres traduzir aí os comentários para vós não acho que não deixe-me só interromper posso interromper só um coisinho curtinho é um pedido é só um pedido vejam vocês que conseguem para recifense me parece difícil porque eu sempre ouvi recifense começar todas as frases com não podes falar não depois começa a falar então o que é que o não está ali a fazer eu brincava com um amigo meu hegeliano e eu dizia assim tira ou não o resto está tudo bem o cara até tem algo para dizer e ele é verdade se puderem é brincadeira mas faz sentido Alberto sim tens algo para dizer bora é um costume cultural mas enfim acho que foi muito bem colocadas as questões aqui que o Jorge apresentou sobre a questão de edicto de ré uma questão fundamental inclusive para compreender isso que Cecília complementou não tem muito a falar não só que tipo o que eu poderia acrescentar talvez é que se discutem paradigmas que já foram superados há muito tempo atrás dentro do discurso epistemológico e que volta à tona como se fossem grandes novidades acho que essa que é a questão a questão já foi superada epistemologicamente falando em textos antigos e tem vários textos que já discutiram essa questão e isso não é nem uma questão de fato epistemológica para ser levada a sério de fato para quem estudar aprofundadamente epistemologia sabe e continua se rediscutindo como se fossem paradigmas que precisassem ser superados é aquela questão de por exemplo quando você vai escrever um artigo e aí todo mundo já falou sobre aquilo que já se discutiu e aí você fala como se você fosse o primeiro a falar é aquela questão de arrombar portas abertas não é nem uma questão na verdade no final das contas só que tipo isso não implica também de dizer que descredibilizar a utilidade de pessoas que tem esse tipo de visão dentro de um certo ramo de atuação científica são coisas distintas e aí precisa ser avaliado por outros parâmetros mas o discurso é muito atrasado esse é que é um ponto tanto é que eu coloco na descrição do canal e foi uma coisa que eu mencionei no chat sem aprofundamento epistemológico de fato em todos os sentidos amplos reiterando o que a Cecília falou não se constroem bases fortes para uma sociedade de fato potente isso está na descrição isso está na descrição do canal para uma crítica política epistemológica educacional sabe então a coisa que eu me apego muito a isso sabe acho que com esse tipo de aprofundamento a gente consegue se livrar um pouco mais das mistificações metodológicas seja em qual área for na religião na teologia na filosofia na ciência enfim na política na nossa visão de mundo é só isso que eu queria acrescentar mas Alberto a luta política ela está dentro da academia então é por isso que tem o atraso a academia ela ela é desenhada praticamente para manter o status quo segundo os que analisam a performance da academia então isso é luta política diária e eu participei de um debate há dois dias atrás dentro da da minha da minha área né houve 25 anos de uma associação nacional que eu participei da fundação sabe e fui presidente em uma determinada época então como foi 25 anos fizeram um um evento comemorativo e e é lastimável assim o quanto que é o atraso assim é evidente dentro do da do pensamento acadêmico e em algumas áreas mais ainda como na área de saúde sabe é uma coisa assim catastrófica mas eu acho que existe uma razão para isso sabe e aí eu acho que tem muita gente tem analisado já isso porque eu acho que é luta mesmo sabe eu vejo isso muito como luta de poder olha já agora tem todo o lugar né o poder na verdade tem todo o lugar eu queria destacar ó Jorge deixa eu só destacar destacar mesmo Cecília disse que a Cecília disse até nas políticas de saúde nunca me tinha passado isso pela cabeça nunca me tinha tenho que confessar eu não sou eu só quero dizer isso eu não sou uma pessoa que de fato fica a pensar das coisas a tanto detalhe mas agora que a Cecília apresenta esse detalhe eu fico pois é e a luz diz-te que o Debora está a dizer faz todo sentido um tipo de discurso que faz como eu eu não é repito aquilo aquilo que um certo discurso dominante quer estabelecer exemplo que a psicanálise não é ciência eu estou alinhado com o que a Cecília disse de fato até no discurso da ciência no discurso científico da área da saúde isso acontece peguei bem Cecília sim eu acho que a gente está numa muito atrasada que a gente ainda não consegue nem laicizar academia é a coisa o sarrafo está bem embaixo sabe não está assim a luta anticapital ou a luta pós pós-capitalismo sei lá tem tanta coisa que a gente poderia estar fazendo de interessante com tudo que já foi produzido né se houvesse um interesse mesmo mas o sarrafo está muito embaixo a gente vê as salas delas cheias de alunos neopetencostais sabe professores cheios de símbolos religiosos eu já convive até com o diretor de faculdade que levou uma estátua assim uma imagem de uma santa e botulada da diretoria então é isso que era a realidade nossa sabe é uma coisa muito complicada infelizmente é difícil ser muito otimista sabe agora agora Cecília deixa eu só dizer uma coisa eu concordo com esse sarrafo é muito baixo aí eu fui ver um debate em um dos canais de esquerda não me lembro no youtube sobre o livro de Pasternak e aí convidaram três três psicanalistas aí eu vejo qual é a defesa dos caras da psicanálise o primeiro começou a dizer assim a psicanálise sempre sempre foi qual é a palavra que ele usou a psicanálise sempre foi como é que é contestadora sempre esteve fora dos padrões não sei o que eu acho que isso não é a resposta sabe de uma pessoa que foi formada numa escola psicanalista é não é aí o outro também disse não que eu não sei o que não sei o que não sei o que eu não vou ser completamente fora sabe o cara ia três caras assim três psicanalistas concentrados etc e tal eles não conseguem eles não conseguiam defender a psicanálise como de uma maneira argumentativa argumentativa entende assim argumentada ele só consegue dizer esses jargões de dizer que a psicanálise sempre subverteu eu acho que não é por aí não cara eu acho que se você tem uma formação de verdade você tem que saber argumentar os fundamentos do que você pratica né porque é diferente veja é diferente porque Pasternak compara astrologia psicanálise homeopatia medicina chinesa né isso aqui são comparadas porque medicina chinesa é um princípio que foi se descobrindo não foi uma pessoa que descobriu é uma coisa antiga né uma prática né e aí você vai tentar entender você pode fazer uma abordagem científica da medicina chinesa né eu já vi abordagens que fazem sentido entende assim é comparar alhos com bugalhos né alhos com bugalhos são coisas incomparáveis entende você não dá não dá pra você comparar e aí parece que ela coloca tudo no mesmo no mesmo saco eu tava olhando aqui o começo do livro né que tem um pedacinho gratuito aí e é isso que ela faz né aí ela em cada capítulo ela coloca a foto de Einstein estirando a língua né eu acho eu acho que não é por aí não sabe o debate e aí você tem muita razão nesse sentido o debate no Brasil é um debate muito churo muito pequeno né até dentro da academia né você não consegue você não consegue eu não tô nem falando das universidades particulares das federais mesmo né tem muito os professores não conseguem entender os paradigmas que eles estão inseridos né isso nem os filósofos nem os filósofos né que é o mais mas depende aí depende eu concordo com os dois eu concordo com os dois Cecília tem razão indubitavelmente também concordo com a Cecília que se calhar não é toda a gente mas o Jorge tem razão que é o bruxo da academia com que eu me mostrei não é claro que não é todo mundo mas eu vi eu vi eu vi eu vi coisas assim muito e muito muito curiosas sabe eu posso dar um exemplo eu dou um exemplo eu conheço uma pessoa que é professor de filosofia e a formação de base do cara é tipo geografia epá não me desculpem eu apeteço dizer palavra não me fodam quer dizer quando é que podia um médico eu só queria ver eu só queria ver uma universidade que tivesse um professor no departamento de medicina cuja formação fosse geologia não não tivesse outra então o cara fica o que isto quer dizer quer dizer que vale tudo a partir daí é quem conseguir entrar pronto conseguiu o cara venha de onde vier pode ser desta área e eu fico é lá como é que a gente aceitou isto como é que a gente chegou ao ponto de aceitar que isto é o modo estabelecido de ser pronto desculpem eu fiquei a mesma incomodada eu fiquei a mesma incomodada desculpa antes de Alberto falar desculpa complementando o que você disse eu acho que a deficiência é a seguinte é na graduação numa graduação que você lê de verdade porque no mestrado você não vai ler tanto não você vai ler muito concentrado a minha graduação eu li de tudo eu li de Platão Marx entendi o mais abrangente possível você tem que ter uma tem que ter uma compreensão do que você estuda de uma maneira claro que você nunca vai conseguir englobar tudo mas você tem que ter uma leitura larga exato eu vi eu vi no mestrado da Federal de Filosofia não tem problema uma pessoa de Psicologia fazer Filosofia desde que ela ela busque um tema da Psicologia vai buscar uma pessoa de Direito vai fazer o mestrado de Filosofia porque ela busque um tema de Direito entende para ter uma abordagem mas assim tem a gente que fazia que está fazendo o mestrado de tem uma formação em Direito mas a tese é sobre arte cara sabe aí você fica você fica as pessoas que não tem uma base nem lógica para analisar uma sentença não tanto porque eu sou que eu sou genial não não estou dizendo isso não cara estou dizendo assim que falta falta essa base cara eu acho que o mestrado da Federal acho que eles é uma ideologia de deixar tudo muito a qualquer um entra a qualquer um entra dependendo dependendo da proposta dependendo da conversa na entrevista eles passam ou não passam então acho que é meio flu isso acho que podia por exemplo dar um peso a mais para quem tem uma graduação de Filosofia eu acho que é desvalorizar a graduação de Filosofia os caras não valorizam o que eles próprios estão a fazer é uma coisa para mim inconcebível é inconcebível nem sei o que eles estão a fazer mas Jorge posso pedir eu vou pedir pelo Alberto porque eu fiquei assim pobre do Alberto foi silenciado não não foi mas Alberto pode ser Jorge de boa ou Alberto tu pode ser o que? pedi para ele podíamos passar a voz ao Alberto não não eu tinha pedido licença a ele justamente boa legal legal valeu Alberto Baralá desculpa é boa demais esta conversa é muito pertinente as discussões eu vou tentar não me alongar para ver se a gente volta ao texto também só aproveitando o parênteses tem muita coisa a ser comentada por exemplo mas eu acho que veja só chamando a atenção para o que Jorge colocou uma pessoa de psicologia que adentra um mestrado de filosofia que não tem bases filosóficas eu entendo que isso é um problema em termos só que eu acho que o problema é muito mais profundo não é só uma questão de ter bases filosóficas não tem bases filosóficas aí o Yu mencionou a questão de como é que pode uma pessoa de geografia ensinar filosofia me remete mais uma vez ao problema epistemológico por quê? qual é o tipo de conhecimento estabelecido que não existe que não demanda uma complexidade epistemológica isso para mim a questão não é uma pessoa de geografia ensinar filosofia mas é a falta de profundidade epistemológica em todas essas áreas por quê? o sujeito que aprofunda a geografia epistemologicamente inevitavelmente ele vai ter bases filosóficas fortes o cara que aprofunda a metodologia ou a filosofia da matemática aprofundadamente ele vai ter uma base epistemológica forte o físico que faz o mesmo tal qual eu acho que o problema não é necessariamente a subdivisão das áreas mas o processo educacional que é extremamente alienador e que se pauta por esses aspectos alienadores que dividem sub-áreas lógico que essas áreas tem as suas especificidades e seus campos de atuação mas existe um certo sentido de emotamento presente em uma impossibilidade de diálogo entre essas áreas que é mistificada que impossibilita uma compreensão mais profunda da própria importância das epistemologias específicas e da epistemologia filosófica como ponto dialogante entre todas essas áreas eu acho que esse é o ponto aqui no final das contas né então o cara sai da área de psicologia dependendo de que vertente da psicologia seja ele é totalmente incapaz de dialogar com determinadas questões que lhe são completamente estranhas digamos assim né e aí voltando para a questão da e é tanta tanta coisa que foi falada que é difícil até lembrar mas enfim eu vou falar rapidamente aqui eu passo a palavra para o Jorge posteriormente que é o seguinte né a seleção que é feita nas universidades ela é muito estranha em certos aspectos né e a Cecília mencionou tem certos professores que parecem que não entendem os paradigmas aos quais eles estão inseridos eu diria que é também mas não é só isso não parece que tem uma certa comodidade do sentido institucional também que permite com que essas pessoas estejam numa zona de conforto suficiente né que eles param de se constituir criticamente perante aquilo que eles proferem enquanto aula enquanto enquanto crença metodológica por exemplo e se estagnam naquele processo ali e para eles a questão é continuar repetindo aqueles mesmos paradigmas a vida inteira porque isso garante o cargo então não interessa fazer um movimento crítico que existe uma comodidade presente ali e isso favorece isso está circunscrito inclusive em algo que eu queria trazer inicialmente aqui que é a questão da servidão voluntária que está presente lá no antiédito a servidão voluntária é normalizar um certo estado de conformidade perante o que já está estabelecido né a crítica de Laboiti que 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 Deleuze e Guatari utilizam lá a gente não pode normalizar esse estado de conformidade né a gente não pode tornar isso normal a gente não pode tornar isso aceitável porque isso cria uma série de processos de nivelação por baixo por exemplo saca então basicamente foi isso que eu consegui me lembrar mas tem a pergunta do Fred também né mas assim eu vou passar a palavra e depois eu respondo o Fred sobre a questão do nome do canal isso é legal o nome do canal deixa para depois mas pronto mas a gente vai trazer eu não esqueci porque eu também estou curioso Jorge passa a palavra a ti não não eu volto nessa questão da informação não adianta não adianta não adianta mas olha posso dizer Jorge só para te fazer rir a coisa mais estranha a coisa mais estranha que eu vi em Portugal é que pois sim quer dizer sim e pois não quer dizer não pois estranha cara no Brasil é o contrário pois não quer dizer sim e pois sim quer dizer não é muito mais e em Portugal eu posso só defender há um sketch cómico de um grupo chamado Cato Fedoreto que faz muito rir a mim me faz rir e os caras têm um que é o homem começa todas as frases com não e depois vamos mandar porque vocês têm de ver eu contar não vai ser igual mas é de fato um cara que começa todas as perguntas todas as suas falas com não então o cara está lhe a perguntar você tem horas? não são 14h25 é uau você tem horas? não e depois o cara você está dizendo não você começa todas as suas frases com não para parecer que você tem uma opinião profunda sobre as coisas não na verdade sim coisas assim desse tipo é uma gozação com o brasileiro o que ele ia dizer é o seguinte não sobre a formação é verdade que a formação é muito vasta eu acho que uma formação uma formação em medicina pode ser pode ter contribuições para a filosofia muito com certeza em psicologia sobretudo em direito sobretudo eu também não eu conheci um professor de desculpa Fred eu vou desligar que é impossível falar com esse seu microfone cara obrigado não dá eu conheci um professor de medicina que ele era formado em fisioterapia cara que é que são muito diferentes não é não é a mesma formação eu só acho que eu acho que você tem razão nessa nessa questão da da formação mas eu acho que não é por aí que que está se pautando as escolhas dentro da universidade não sabe claro que é uma universidade é o universo de conhecimentos etc o que eu estou só dizendo é que é que a leitura em filosofia é muito ampla cara eu acho que corre-se o risco de você não ter feito uma boa graduação ou ter feito uma graduação em filosofia é de você achar que a filosofia se resume a certos filósofos ou a certas filosofias sabe aí você não 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 conseguir encontrar aquilo que a gente leu lá em Deleuze e Gattari que é justamente a geografia né você entender que o que você está estudando está na verdade numa rede de conceitos eu acho que que é esse essa consciência que falta de uma maneira geral as pessoas que vem de outras áreas pra dentro pra fazer uma formação e pra graduação em filosofia essa é a minha crítica entende que eu vi isso e talvez esteja acontecendo agora entende eu acho que é uma falha muito grande eu vi gente com no mestrado com formação em graduação de filosofia que tem um discurso muito mais interessante muito mais completo porque ele entende ele está estudando fenomenologia mas ele sabe onde é que ele tem uma consciência melhor de onde é que ele está o que é que ele está trabalhando entende é muito diferente de uma pessoa pegar um escritor eu conheço gente que não é que não fez mestrado em filosofia nem nada não mas que gosta de filosofia acha que com Hegel a filosofia começou e terminou e é difícil tirar a pessoa desse raciocínio é muito difícil porque você não consegue é como se se a pessoa estivesse seguindo uma espécie de uma crença que ela recebe em algum lugar uma cartilhazinha e que ela não consegue sair eu acho que uma pessoa que faz uma pós-graduação em qualquer coisa eu acho que ela tem que ter a noção do alcance daquele conhecimento e do alcance enquanto rede que a gente estuda lá em Número tem câmbio ai Fred desculpa o Jorge não precisa pedir desculpa Fred tenho que abrir o microfone porque o Jorge precisou de mutá-lo porque eu também eu também sinto Fred fica assim um eco estranho fica difícil perceber o que a pessoa está falando está conseguindo ligar o Fred não precisa ter não precisa ficar ansioso no momento em conseguir achar o botão o Fred toma a palavra e está inscrito está bom eu estou aqui me assegurando disso mas eu imagino que seja difícil não é porque bem olha Fred enquanto o Fred não acha o botão eu passo só a palavra porque já são 13 e 20 já passou vocês quer dizer 13 e 20 em Portugal mas para vocês já são 9 e 20 pronto então como para vocês já são 9 e 20 eu entendo bem a gente pode estar precisando do tempo então quem precisa tomar a palavra Cecília eu queria falar uma coisinha só reforçando eu achei muito boa essa fala última agora de Jorge porque ele trouxe para a filosofia o que a gente estava discutindo a respeito da ciência da dificuldade dos cientistas se localizarem nos paradigmas científicos vamos dizer assim até na verdade nos paradigmas filosóficos dentro da ciência e na própria filosofia existe também correntes mesmo que dialogam em certas linhas então como eu já vinha da crítica paradigmática vamos dizer assim no meu processo dentro da filosofia eu tentei também que não é fácil você encontrar as ideias as práticas os discursos que você se identifica mais para interpretar o mundo e a partir dali você encontra o diálogo que aquele discurso está inserido porque senão vai ficar muito complicado você veja que lá na católica por exemplo os seminaristas dificilmente os seminaristas e os padres depois que já estão no mestrado dificilmente eles vão defender tese em outra linha que não seja uma linha que debate questões religiosas então é muito comum encontrar as teses em Agostinho Tomás de Aquino e outras claro que são as perspectivas que eles vão escolhendo até mesmo Kant então eu considero o que Jorge falou é extremamente importante para você se situar e ter fazer um certo sentido do discurso vamos dizer assim filosófico só reforçando sabe mas se vocês quiserem já passar para a próxima tese de The Board só pelo menos para a gente ler e refletir durante a semana eu vou gostar muito nada é tudo é tudo é tudo é tudo é tudo vejam agora a Cecília chegou agora com o final ou seja como eu ouvi está a ver isso é aquela coisa que eu tentei dizer no outro dia não tem nada a ver com o Jorge é essa coisa meio que recifeço vamos ler outra e eu ok bora é tudo é tudo é tudo é tudo é tudo é claro e é legal claro que é a gente leu uma eu queria identificar e passando a palavra ao Alberto com isto eu queria identificar o Jorge já concordou comigo este é tão bom este texto que eu não consigo deixar de louvar o cara escreve de um jeito que os caras eu estou mesmo a sentir isto foi escrito numa mesa de café o cara construiu isto de um jeito que o cara bota o cara atira olha pessoal tem aqui um texto para vocês verem o pessoal está lá ok bora lá ver estão todos meio que bêbados sei lá como for e ele começa a ler ele acaba a ler os caras ficam a noite toda quando o café fecha os caras ainda estão a discutir e eu estou a ouvir isso a acontecer aqui foi só uma e não foi como se a gente tivesse feito promoção bora bora discutir a fundo é o quanto a gente de uma tese a gente fica encontra tanto material para poder discutir tão profundamente sobre todas as coisas que estamos a falar o Alberto com isto eu vou passar a palavra a ti eu vou tentar ser sucinto para poder ir direto para o texto mas isso me lembrou uma fala de um colega meu que dizia que participava dos estudos pré-críticos de Kant e que a galera passava um semestre em uma página de Kant mas enfim eu lembrei de uma questão no primeiro momento da fala do Jorge quando ele falou de uma defesa inadequada da psicanálise eu acho que eu concordo com ele mas eu acho que se você quiser discutir quiser comprar essa briga eu acho que não tem a mínima necessidade acho que o mais importante realmente é ignorar porque é um discurso unilateral e você não combate discursos unilaterais com discursos unilaterais você tem que dissolver isso você tem que de certa forma assimilar essa crítica inadequada abstrata e transformá-la em outra coisa mas se você for combater tem uma entrevista que posteriormente eu vou colocar aqui de um psicanalista que tenta discutir as bases científicas por exemplo da psicologia cognitiva ou de outras áreas que rediscutem questões já postuladas pelo próprio Freud como influência em revistas científicas como a Nature que tem um segmento chamado da Nature que é o esquizofrênia que discute questões da possibilidade de verificabilidade do inconsciente a partir de experimentações não necessariamente acessando o inconsciente mas através de determinados estímulos chegando a uma discussão epistemológica de que não faz sentido a invalidação do que Freud sugeriu porque era uma sugestão porque existem bases científicas atuais que trabalham dentro de certos paradigmas epistemológicos se não iguais muito próximos ao que Freud já tinha pré-estabelecido e aqui eu lembro o seguinte que o próprio Freud ele tinha uma pretensão de se elaborar como um grande cientista não à toa apesar de ser um grande hábito leitor de filosofia ele tinha um certo processo de subestimar o processo filosófico inclusive ele não queria ser visto como alguém que fundamentava seus métodos entre aspas científicos que pretendiam ser com bases filosóficas e tem uma frase do antiédito de Deleuze Guattari que destaca isso de forma muito interessante para a nossa discussão aqui diz assim Freud não gosta dos esquizofrênicos não gosta da sua resistência à edipianização e tende sobretudo a tratá-los como bestas diz que tomam as palavras por coisas que são apáticos narcísicos desligados do real incapazes de transferência que eles se assemelham a filósofos segundo ele uma semelhança indesejável ou seja o próprio Freud que lia bastante filosofia de certa forma não queria ser visto como filósofo queria ser visto como cientista então profere-se um discurso atualmente que de certa forma sobrepõe um discurso científico a uma a psicanálise que é interpretado como algo pseudo-científico ligado a uma espécie de filosofia abstrata mas que reitera algo que o próprio Freud estava embebido o Freud queria ser cientista ele queria ser filósofo ele não queria ser visto como alguém que estava fora da ciência se ele soubesse se ele soubesse se ele soubesse como é que fizeram é que já não há ciência psicanalítica e ela só sobrevive na filosofia a psicanálise depois eles andam a fazer interpretação de texto e tudo mas é tudo filosofia é tão engraçado não é? porque aí bem Alberto tu fizeste tu fizeste aquele convite bora bora para a próxima tese bora e eu estou assim com a Cecília eu volto mas temos ainda o Fred inscrito o Fred consegue abrir o microfone? gente só um parênteses eu valorizo bastante as discussões da gente então nem me comodo mesmo de ficar em uma tese ou tal porque se a gente quiser simplesmente ler cada um deveria ter não é? eu tento assim mas aqui o bom realmente é a discussão valeu ó Cecília valeu por isso porque eu também sinto eu não tenho ansiedade nenhuma porque eu já desmistifiquei isso os livros não valem nada não valem nada porque a gente não tem como ler a gente não tem como ler como tudo o que importa ler eu já aceitei que a derrota é essa é assim eu não tenho vida suficiente para tudo quanto é interessante que já foi escrito sobre não tem então eu prefiro isto prefiro isto que a gente tem Cecília valeu muito por aquilo que vale a discussão eu estou a adorar hoje eu estou a pensar ei o dia de quarta-feira já valeu ei Fred conseguiu abrir o microfone valeu Cecília Fred não porra não conseguiu ei conseguiu está aqui Fred pronto falo câmbio mas eu consegui apesar da indecência de vocês silenciarem alguém e não devolverem a voz não dá Fred é porque é unilateral deixa-me defender Fred eu gostava de ter essa ferramenta de moderação gostava mesmo Fred eu gostava de ter o poder de mutar e desmutar porque aí eu podia assumir pronto Cecília agora vai falar mesmo que ela não quisesse pedindo-lhe a sua autorização mas que ela dizer ela quer e eu sei que ela quer e eu abria mas eu não posso Fred eu não tenho essa ferramenta eu posso mutar mas nunca nunca botar o Fred para falar quem mutou agora foi Jorge só que porque tem eco microfonia de um de vocês totalmente só brigando com a máquina tentando recuperar a voz Fred eu entendo bem porque de fato essa forfeituração é bem real o cara fica poxa agora tu me mutaram foi por qualquer razão mas agora o cara nem consegue abrir o microfone poxa que empatiza Fred quando você mutar alguém você sabe que esse alguém vai ter dificuldade de recuperar a voz não 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 Fred calma 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 não funciona assim não Fred deixa eu escutar só um chão Fred não funciona assim a questão se você ouvir os áudios depois que são publicados você vai ver que se a gente não tiver a disciplina de quando a gente fala a gente abre o microfone e quando a gente não fala a gente mesmo fecha e se a gente deixar aberto cria uma microfonia que ninguém escuta bem ninguém sabe é um barulho bastante incômodo a questão é mais essa mas a questão é que deve haver um jeito de você devolver a voz à pessoa mas não é questão de devolver é questão de você mesmo abrir e fechar o microfone você consegue deligar é isso Fred é unilateral olha isto vai bater no texto por isso a gente pode andar para a frente mas é verdade Fred é unilateral estou fora da reunião eu fui embora não estou mais na sala pois tem isso tem isso Fred é verdade lutando para recuperar a voz Fred então olha a Cecília fez uma boa sugestão o Fred se puder inclua na sua disciplina fala e depois quando o Fred termina a sua fala o próprio Fred se muta uff pode ser daqui para a frente eu tento fazer isso mas eu não consigo chegar à tela que tem a opção de silenciar Fred se eu puder ajudar é assim no celular o cara tem que tocar uma vez na tela para aparecer o menu é porque é bizarro mas é assim o cara tem que tocar uma vez é bizarro mas é porque eles estão a assumir que o Fred quer ver a tela toda sem as ferramentas então eles botam a ferramenta botam o Fred a ver toda a tela para o Fred poder desfrutar toda a tela depois o Fred tem que tocar uma vez para aparecer as ferramentas e quando aparecem as ferramentas aí o Fred pode selecionar o botão de mutar ajuda? é funciona você não consegue alternar entre uma tela e outra não é assim mesmo é assim mesmo a coisa está muito burocrática Fred eu reconheço eu não gosto de usar no celular e por isso é que eu uso no computador de verdade você muda do JIT para um outro MIT MIT Google qualquer coisa aí é outra confusão é verdade cada um tem o seu protocolo é uma a coisa está de um jeito que é cada um dita o que quer e depois a gente não sabe como fazer não é Fred é bizarro é bizarro parece que o cara tem de saber tudo sobre todas as plataformas existentes tinha de pôr a porra desses jovens estagiários gratuitos para 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 serem sujeitados para serem sujeitados à tecnologia que eles promovem mas com as mesmas circunstâncias de quem não tem conhecimento deles isso seria perfeito eu queria só ver os caras Luís tanto faziam isto perfeito porque as vezes ah entendi se a gente não tiver um domínio mínimo assim de como lidar com essa plataforma a gente não consegue participar sabe Fred o problema é isso é verdade tem que ter um domínio mínimo da ferramenta senão não tem jeito fica muito difícil faz anos que eu uso o JIT e o JIT está sempre se tornando mais mais burocrático a Cecília para defesa do Fred é verdade porque o Fred como eu a gente usa desde o início a plataforma ainda era nova e nós já estávamos a usar nós começámos em 2020 quando bateu a pandemia nós duas semanas depois da pandemia ter sido decretada quando se fechou a universidade nós já estávamos a usar o JIT no nós platónicos e para vocês verem como é que a coisa estava para nós nós tínhamos encontros bissemanais cada um com 3 horas no JIT e o Fred tem razão o JIT já mudou muito desde que começou muito mesmo tipo os botões eu as vezes fico pô como é que eu mudo x já não sei porque os caras resolveram acharam lógico e até tem lógica mas mudaram a lógica do botão o botão agora está escondido dentro de um menu qualquer eu já nem sei onde e o Fred nesse sentido sim mas a Cecília também tem razão Fred ela também tem razão a gente precisa de desenvolver uma competência mínima para poder participar totalmente desta reunião ela tem razão porque se o Fred puder a gente pode conversar no fim eu tenho um nome de dois autores um do Paranaense e o outro do Azerbaijão que são autores de lógicas paraconsistentes porque essa lógica que estão usando é pretensamente consistente mas ela é absurdo consistente absurdo consistente isso vale a pena isso o Fred acabou de fazer um novo conceito absurdo consistente a lógica eu tenho de escrever isto é bom demais a lógica absurdo ou consistente absurdo ou consistente eu não consigo escrever porque estou-me a rir dante absurdo ou consistente se uma lógica é consistente devia ser acessível por alguma intuição ou bom senso a coisa seja auto-explicativa ou um lampejo de intuição consiga alcançar mas não é feito de uma maneira que seja uma pedra no caminho para o outro o Fred tem uma interpretação engraçada porque eu vejo isto como gente que está totalmente cega a fazer sem saber o que está a fazer os caras estão a fazer resolvem problemas para si ou resolvem problemas para pessoas que dizem o problema que têm lá nos fóruns então a coisa fica meio meio que unilateral a cruz para o diabo sabe a empatia a ideia de empatia de se colocar no chinelo do outro mas o Fred os caras não são o Fred eu queria dizer o Fred tem a piedade dos povos dos caras os caras são novos nunca foram velhos nunca tiveram noção de perder a visão perder a audição os caras nem se dão conta da quantidade de pontos-cheques que o cara pode ter porque os caras nunca foram velhos eu depois vejo nas discussões dos fóruns e às vezes me apetece dizer assim ah agora entendo quando os caras vêm se queixar tenho 50 anos e estou com este problema e eu agora entendo agora entendo o problema pois é verdade o Fred mas o Fred deixa-me passar porque como foi pedido feito aqui irmos para o próximo para a próxima tese então eu vou passar pode ser Fred no dia 14 e tu fica mais velho no dia 14 o Fred quero que vocês saibam que eu no próximo mês no dia 14 fico faço 50 anos eu ia dizer metade da minha vida não porque eu não sei se vou viver assim mas pelo menos vou fazer 50 pronto é verdade é meio centenho é isso fica meio século meio século desta existência aqui específica valeu Fred por se lembrar é verdade está aí olha ela vai cair numa quinta não é num encontro eu pensei me salvei um bebê um bebê um bebê com 50 verdade Cecília reconheço porque quando eu nasci a Cecília já tinha para aí 15 anos ou uma coisa assim não é o Cecília já era uma pessoa com ideias suas próprias calma calma não sei não sei não sei não sei não estou a dizer a idade da Cecília não quero eu não sei não sei se a idade da Cecília eu não acho assim eu olho para a Cecília e penso assim a Cecília tem a minha idade é como eu sinto porque é que a Cecília quando chega aqui se nunca soubesse a idade da Cecília eu jamais identificaria a idade da Cecília porque é engraçado eu vi um irrecife Alfredo deixa-me partilhar isto é uma coisa tão linda de Recife uma coisa que eu gostei muito eu cheguei assim no cais no cais de Santa Rita e foi um dia qualquer já não me importo porque eu estou sempre bicicleta em Recife e eu olho assim para a parede numa parede enorme e está assim escrito isto enorme está escrito em letras em letras garrafais se não soubesse a idade se não soubesse a idade que tens que idade terias? e eu fico opa opa eu fiquei assim mesmo que massa de pergunta e isto estava no meio não é no meio ali está ali para toda a gente ver qualquer cara que ele faz as filas do não é do tráfico ficam lá o pessoal fica a olhar eu digo que pergunta tão boa que idade terias tu se não soubesse a tua idade? porque isto se estende a vocês qualquer um sei lá que idade tem o Alberto eu não sei eu não consigo imaginar o Jorge eu nunca sei qual é a idade do Jorge nunca não sei mesmo como também não sei do Cecil garanto Cecil eu só imagino a Cecil deve ser um pouco mais velha do que eu acho eu vou contar um segredo eu tenho 8 anos de idade pera 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 eu não deixei estar tão comigo porquê? porquê 8 anos Jorge? pois tu me desce? estou parodiando estou repetindo o que Lacan disse uma vez ele disse vou contar um segredo para vocês tenho 8 anos de idade mas olha só agora fica com mais respeito pelo Lacan fica mesmo agora finalmente tenho respeito pelo Lacan confesso porque no outro dia eu falei assim eu vou falar com o meu padrasto que eu gosto muito é assim foi o meu primeiro amigo em Portugal eu vou falar com ele eu digo-lhe assim sabe Chico é tão estranho porque eu me sinto uma criança de repente a se acordar diante da vida toda e o meu padrasto responde-me isto assim oh Henrique eu sempre me senti uma criança a vida toda e o meu padrasto é juiz é juiz desembargador já já aposentado mas ele é juiz desembargador e ele me diz isto assim eu sempre me vi diante da vida como uma criança que não sabe o que está a fazer eu sabe para mim depende do dia às vezes eu acordo com 100 anos ou mais depende do dia isso é perigoso de dizer aqui viu não sei em Portugal mas é perigoso dizer isso porque pode ser visto como demagogia sabe ah mas isso tem a ingenidade né não sei o que sabe as pessoas dizem isso é tudo que tem rapaz é tudo boa porque se você disser também que é uma pessoa madura também vão ter como uma catapreço porteira é tem essa história de etarismo hoje também mas eu acho que isso nós não somos mas é de fato a Cecília tem razão eu não gosto nada dessa visão dasquelas pessoas que botam de fora eu sinto isto na pele o cara começa a dizer o cara está a adorar e aí tu és legal que ainda não é que tu és 50 ah vira-se para o lado e começa a falar com outra pessoa porquê porquê não é de sério às vezes me bate esta coisa assim ok esta pessoa está tão desligada da vida do que a vida representa que ela já não vê ninguém quer dizer o cara anda à procura de corpos rotulados com uma certa idade é doloroso às vezes é doloroso por isso porque eu sinto a dor mas a Cecília valeu ô Jorge já que estás com a voz para que tu pegaste a voz bora para a próxima tese está aí 21 e eu vou-me calar porque assim a gente pelo menos lê duas a medida que a necessidade se trouxe socialmente revê o rêve devient necessário à medida que a necessidade se encontra socialmente sonhada o sonho se torne necessário o espectáculo é o mauvaire rêve de la sociedade moderna enchaînée enchaînée que ne exprime finalement que son désir de dormir o espectáculo é o mau sonho da sociedade moderna acorrentada que só exprime finalmente o seu desejo de dormir ótimo o espectáculo é o gardien desse sonho ótimo o espectáculo vigia é muito boa palavra quer dizer porque acho que estão pequeninos sim são as duas estão de fato juntas massa o que é que a puissance prática da sociedade moderna se detachar dela-meme e se ter edifiar um empire independente do espectáculo não posso explicar que essa outra fé que essa prática puissante continuar uma tese que é uma sentença só uma frase só o fato de que a potência prática da sociedade moderna tenha se descolado dela mesma e edificou para si um império independente no espetáculo não pode se explicar só pode se explicar por esse outro fato que esta prática potente continuava a sentir falta de ter falta de coesão e estava e estava e ficava em em contradição em contradição com ela mesma e essa coisa do do sonho ele aqui está colocando as ilusões religiosas também pode ser entendida como sonhos e essa necessidade é aproveitada é aproveitada esse sonho se torna necessário e o espetáculo é o sonho ruim da sociedade moderna acorrentada maravilhoso isso cara mas assim mais uma vez ele faz uma associação que talvez não tenha é o sonho com o dormir o sono com o sonho na prática olha tu vais ver isto na prática é tão simples é o que toda a gente quer numa prática em que todo mundo está alienado a proquerido do trabalho que faz o que as pessoas querem é continuar a dormir e ver a próxima série que a Netflix tiver para oferecer o cara para mim fica como é que em 1967 o cara conseguiu vamos dizer prever tudo isto a dizer assim disse no outro dia disse agora há pouco brilhantemente ele maximiza tipo nós estamos a maximizar corrigindo nós estamos a maximizar estamos a ver a versão maximizada daquilo que ele daquilo que ele identificou não é deixa eu só te dizer uma coisa mas é foda pensou isso muito antes dela viu cara muito antes de Devor isso porque vocês sabem o mito de Siso qual é Siso foi obrigado a empurrar uma pedra e a pedra rola e ele e ele vê a pedra rolando e ele o que eu tenho feito uma inutilidade e aí isso aí é um castigo que foi aplicado a ele por Zeus Camus Camus ele revelou trouxe o fogo para os homens o fogo do conhecimento Camus disse que o momento crucial de Siso não é quando ele está empurrando a pedra porque ele está concentrado nos esforços nem quando lá em cima ele vê a pedra rolar porque ele está angustiado com a situação dele o momento crucial de Sísifo que ninguém nunca pensou é quando o Sísifo está descendo a montanha ele está olhando para a pedra e ele está com o pensamento livre e é esse momento que o espetáculo agarra o homem para ele não refletir sobre a situação em que ele vive e sabe o porquê que você veja é um momento de ócio quando ele está descendo a montanha é esse momento que o espetáculo agarra o homem e faz ele dormir e o espetáculo não é crítico o espetáculo do que? crítico que massa perfeito é verdade chega-nos como um espetáculo se é crítico ou um espetáculo o que é que você acha? não é que o espetáculo é tautológico eu lembro de uma afirmação de Walter Benjamin que é mais ou menos assim não vou conseguir lembrar ipsilíteres mas é mais ou menos assim todo conhecimento lhe tira de um paraíso mais ou menos isso todo conhecimento que você adquire lhe tira de um paraíso porque justamente a crítica lhe 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 tira do sono lhe tira da letargia se for uma crítica como a gente falou corretamente epistemologicamente etc porque assim esse também pode ser um espetáculo que faça dormir a ciência também pode ser que é o que Pascenac talvez queira eu tenho a impressão eu tenho a impressão que não sabe Jorge eu tenho a impressão que quando ele o espetáculo ele também pode fazer a ponte para a estética que a estética pode libertar sabe então acho que eu não sei se Debord vai tratar desse assunto mas o espetáculo é o espetáculo de arte vamos dizer assim tudo que arte significa de melhor vamos dizer assim pode ser uma libertação também desse ciclo aí sabe de espetacularização é outro tipo de espetáculo então eu acho que continua sendo um espetáculo mas é um espetáculo de outra natureza aí eu não sei se falta definir melhor de que espetáculo estamos tratando em Debord sabe a sua pergunta é a seguinte espetáculo crítico é um oximoro é um oximoro ou não não é isso? de certa maneira é para uma necessidade é crítico ou artístico no melhor estético no melhor sentido do termo a minha pergunta é a seguinte um espetáculo crítico isso é um oximoro ou seja crítico vai contra a ideia de espetáculo espetáculo é isso que está implícito aí é um oximoro não essa é uma parte da pergunta a segunda é em sendo crítico e estético se a estética é uma forma de libertação do melhor do homem como o Nietzsche mesmo falava que ele queria ter uma vida estética então em que medida isso seria um contraponto a esse outro tipo de espetáculo sabe me vejo agora essa questão é uma excelente questão é a minha posição face ao teatro como arte eu tenho uma relação de amor e ódio com o teatro já fiz várias aulas avulsas de teatro e convivi com teatrólogos e conheci Augusto Boal e é é impressionante como o teatro é ambivalente nesse sentido aí não está me ouvindo é alguém estamos sim Fred estamos faz sentido o teatro é bem está ouvindo você sim estamos ouvindo Fred é ambivalente o teatro o Fred tem essa relação ambivalente com o teatro o Fred deteta o que é que pode de fato as qualidades do teatro as forças do teatro e também as suas falências não é? é inclusive eu fiz um curso de teatro com uma uma psicóloga psico como é que se diz teatro terapeuta não sei como é que chama era ela inspirada em Jacobi sei lá Jacobi Jacobi Moreno e Augusto Boal e outros né e ela montou um curso aqui em Recife e eu cursei até o fim tem até o certificado ai que massa que massa que massa que braço o Fred tem razões com boas bases para poder pensar o que o Fred está a pensar sobre não é? isso que o Fred eu acho que é um prato cheio para a gente analisar a luz de Deboa sabe? Fred deixa-me então aproveitar e passar para o Alberto que está inscrito há um montão de tempo pode ser? vai pronto rápido amassou amassou vamos lá Alberto desculpa a demora aproveitando isso já que o Fred estava falando eu me lembrei da pergunta dele sobre o nome do canal e Jorge mencionou essa questão do mito de Sísifo acho que é bem alegórico para a gente relacionar o contexto de Deboa porque isso anos atrás quando eu estava na graduação ainda eu dei uma entrevista para o programa de Marcelo Araújo na TV na Rádio Joral falava justamente sobre ele me perguntou justamente por conta do meu interesse em cursar filosofia e qual o tipo de atividade que eu nutria e nessa entrevista tem justamente eu dizendo que eu vivia uma espécie de desintegração da minha humanidade nesse aspecto porque eu via toda aquela complexidade filosófica no qual eu já estava inserido há muito tempo mesmo antes de entrar na graduação que já era um processo de escolha difícil para mim porque eu sabia que ia ser um futuro totalmente sem futuro economicamente falando e o trabalho que eu tinha já quase sei lá na época acho que seis anos depois vim a ter quase dez anos nessa atividade que é uma atividade completamente insalubre psicologicamente falando que é o call center que é uma maneira de regulação de um processo espetacularizante então para mim já entendi porque é que tu sabes tanto faz sentido então para mim para mim rapidinho para mim era uma era um sofrimento tremendo viver entre a academia e digamos assim uma subserviência cognitiva delegada pelo meu trabalho que me causava sofrimento diário digamos assim era uma questão insolúvel é empresarial esse processo não entendi era uma empresa particular ligada aos ideais liberais e afins sei mas o nome gap ele surge de uma terminologia que era utilizada para regular a nossa batida de ponto no computador e um sistema de produtividade que era chamado gap de log né então eu peguei esse nome gap porque era justamente a lacuna que tinha entre o tempo que você batia o ponto e o tempo que você começava a ser produtivo então eu ressignifiquei esse nome lógico que tem outros sentidos dentro da filosofia né para a questão do gap filosófico que era um gap que eu vivia entre o trabalho que eu fazia e que eu almejava a criticar inclusive eu vivia um processo inclusive muito próximo a um processo sindicalista nesse trabalho mas em outro momento eu conto essa questão né e aí uma das coisas que me fez ressignificar só para ressignificar essa questão foi um certo um certo investimento estético já que isso foi mencionado aqui a partir do próprio mito de Cício porque eu me imaginava como o Cício foi condenado a carregar a pedra eternamente dentro daquela lógica do calcente lógico que existe uma lógica muito ampla que vai para além da minha localização alienada dentro do calcente né eu comecei a me imaginar me imaginar como Cício precisava me imaginar feliz de alguma forma afirmativo de alguma maneira mesmo dentro daquela situação limitante só que não é uma questão de um discurso modifacional extremamente positivo nada disso entender o contexto entender as limitações do contexto e a partir disso tentar dar alguma espécie de sentido né por mais limitante que seja tem uma frase do Alberto Caminho que ele diz assim é preciso que só o fato é preciso não sei se é bem assim mas assim ele diz a revolta tem que transparecer em nós de tal forma isso vai em confluência com a questão da servidão voluntária que eu mencionei lá em antiédito inclusive né é preciso que só o fato da nossa existência o fato da nossa presença em um dado local seja por si só um ato de revolta então de certa forma o absurdo aí eu pego o termo empresta que você utilizou né lógica absurdo consistente o absurdo é tentar lidar com essas limitações e a partir das próprias limitações absurdas que a vida nos impõe dentro de um sistema ou fora dele né criar sentidos afirmativos mesmo mediante de uma limitação extrema é a inexorabilidade da liberdade que é inclusive um processo digamos assim muito discutido dentro da tradição existencialista se bem que o caminho não se enxergava dentro dessa tradição mas tem um certo diálogo aí com o Sartre de outros filósofos então gap filosófico surge disso aí é rico pra caramba tua história foi bem ilustrativa tua narrativa não é digamos tua narração teu relato teu relato foi ótimo pra gente sacar de onde nasceu essa figura agora e tu és o próprio que leva ou eu tô misturando as bolas sou eu mesmo sim e o que leva que diabo é que eu já te perguntei e você não respondeu ah isso eu tirei de um filme de um filme de uma perspectiva cinematográfica um filme chamado Checkmate é o nome do personagem é Slevin Keleber é um filme que que eu gostava bastante quando eu era mais jovem eu adotei esse pseudônimo nas redes sociais e terminou pegando aí deixei até pegando que leva que leva é o homem que leva o recado que leva é que leva mas dá Fred eu gostei do homem que leva o recado também gostei o homem que leva o recado isso é bom olha aí Fred e Alberto de certa forma de certa forma rapidinho de certa forma tem uma implicação estética só ressaltando aqui a Cecília colocou entendo que a estética o Jung diz isso de certa forma que esse investimento estético que determinados pensadores fazem é uma maneira de dissolver certas oposições que se constituem no nosso seio subjetivo objetivo então a estética é uma maneira de entre aspas redenção ressignificação um investimento quase que catártico então era disso entre aspas que o Nietzsche estava falando então quando você se identifica com um processo cinematográfico com um teatro que o Fred mencionou que traz desperta um sentimento ruim um sentimento bom ao mesmo tempo é esse tipo de investimento material que esse sentido estético demanda de certa forma pelo menos eu compreendo assim enfim desculpa sem precisar desculpa sem precisar desculpa olha aí gente eu vou aproveitar vou só aproveitar mesmo valeu muito Alberto eu fui tentando transcrever mais uma vez deve haver encorrações porque eu próprio me sinto assim bem eu acho que vou ter que preencher aqui a lacuna da minha memória com alguma coisa que pode não corresponder se for o caso corrijo porque é de boa escrever é a gente errar a gente está a tentar para ver se alguma coisa vai de fato dizer o que a gente quer dizer aproveitando que já são as horas que são mas já são quase 10 é por mim de boa eu fico muito feliz porque estou a dizer a gente nem programa mas a coisa fica assim vejam o o mérito para mim está no de borre como é que ele é o que me der a mim eu escrevi dois parágrafos e toda a gente fica a parar para discutir como a gente está a fazer a Cecília há pouco tinha dito que isto já é manifestar a resistência e eu concordo Cecília isto já é manifestar a resistência nós estamos a resistir a essa força inexorável do espetáculo estamos a gravar estamos a gravar estamos a gravar por isso é de boa sem meia sem meia sem meia esse espírito de resistência olha está a ver e é bem o que ele estava a fazer é jogam parar no fim de conversa duas horas olha aí é isso é esse espírito e está aqui e está bem vivo aqui eu sinto bem isso e da minha parte pelo menos tiro logo isso eu fico poxa quem me der a mim eu consegui escrever assim poder conseguir publicar alguma coisa que fizesse com que as pessoas pudessem engajar como a gente se está a engajar com isto aqui não que eu gostei de escrever outra Sociedade do Espetáculo porque isso já não é possível mas não é isso pelo menos esta qualidade gostava de destacar se eu tivesse que ensinar a alguém olha aí queres um livro bom assim de um tipo de um certo tipo de modo bem de escrever pega no Sociedade do Espetáculo ah mas eu não entendo nada o que está aí pois é mas as pessoas conseguiram aquilo por causa desse livro o Maio de 68 algo assim desse tipo é algo há uma relação causal o gap filosófico em que o nosso querido Alberto Clebra ele disse assim quando ele trouxe Derrida eu queria destacar logo isso Derrida às vezes a escrita está à frente da fala se calhar é bem eu estou a acrescentar o às vezes mas já assim há uma possibilidade lógica da escrita preceder a fala e eu destacaria pelo menos isso porque aqui este texto tem essa qualidade dá para ver porque o texto já está escrito e a gente pega nele e depois estamos aqui duas horas como o Fred identificou duas horas não três três horas e aí três horas e não é como se a gente tivesse vá lá gente falem lá isto é tão interessante não eu às vezes fico assim naquela posição desconfortável de vamos ver o vídeo de quem se inscreveu próxima pessoa vamos dar espaço à próxima pessoa porque de tal maneira a energia que a gente está a sentir aqui eu louvo isso pronto eu louvo essa qualidade do texto do The Ball pelo menos esse eu já lhe dou de caras é é eu consegui fazer o que muita gente não consegue nem nunca vai conseguir é tudo boa porque os académicos podem escrever as testes que quiserem pois é óbvio mas os teus textos estão lá numa gaveta qualquer que ninguém quer ler eu já não quero saber enfim eu já não quero saber todas as coisas que a gente falou aqui por exemplo a crítica que se fez à academia eu destaco porque é uma coisa que para mim é fácil agora que estou a tentar publicar para mim é tão fácil eu fico assim não que os meus textos sejam assim tão bons mas as pessoas não é as pessoas é assim a gente atira os textos e aí vai lá assiste-se dá para publicar aí ah desculpe não você não é ainda doutor e eu valeu homem olha quando eu for doutor eu vou saber tu de facto estás muito mal é o que eu penso na minha cabeça mas o que eu vou fazer eu não quero saber a pessoa está no lugar em que está mas isto depois traduz-se toda esta bagunça que a gente está a viver traduz-se a bagunça académica pelo menos isso para mim é inevitável é assim daquelas coisas que a gente não tem sequer como contestar porque é assim bagunça que a academia está a ser dentro da filosofia pelo menos isso eu posso dizer Jorge eu passo a palavra a ti senão eu não me calo porque eu quero viver já que você falou em maio de 68 eu tenho dois comentários que é o seguinte o primeiro é de um filósofo de direita que você sabe quem é que eu estou falando que eu gosto de escrever não nem ele cara ele escreve na folha e ele ele fala na cultura ele diz assim ele disse uma vez no texto que em maio de 68 acabou é Pondé é Pondé ele disse que em maio de 68 acabou porque chegaram as férias foi todo mundo para as férias faz algum sentido no sentido de que maio maio já é o fim do ano letivo francês e aí junho o pessoal vai para as férias aí entra julho agosto e todo mundo se esquece tem um erro nessa observação porque maio de 68 continuou continuou na prática e na no estado de lancê no bode lancê e você também tem que pensar que o maio de 68 é ao mesmo tempo o o acme né o ponto alto de uma crítica que vem lá do iluminismo né eu acho né se você for seguir o maio de 68 é como se fosse uma explosão do que se pensou no iluminismo e ponder meio anti-iluminista sabe ele tem um artes críticos ao iluminismo e claro que no maio de 68 foi apenas um dos acontecimentos né porque teve teve nos Estados Unidos teve teve no Brasil teve na na República na Tchecoslováquia teve né teve em vários lugares né aí outro comentário é o seguinte é Deleuze né que disse que mais de 68 nunca aconteceu é eu também acho que ele eu também acho que ele tá errado porque os os modos de foi quer dizer não foi um acontecimento né eu acho que mais de 68 aconteceu no seguinte sentido que que provocou uma mudança de de pensamento pode não ter acontecido uma revolução mas o que a gente hoje tá vendo de 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 certas de certos conceitos né até sobre o espetáculo né as críticas que se fazem a nova orientação que que tá se tendo sobre sobre o direito os direitos das minorias das mulheres né etc uma nova eu acho que que mais de 68 aconteceu né então e e e até no espetáculo também né porque o que o que tá acontecendo hoje é que o ser humano tá tá tendo uma ilusão de que controla o espetáculo né que nem isso é muito engraçado né é você ali publicar no 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 instagram e ter 50 likes e você achar que tá dominando o espetáculo é você e quando é você que é o espetáculo é o espetáculo é só isso só porque ele foi mais de 68 e eu lembrei disso ó vice alberto por favor deixa eu pegar a carona em alberto foi o jorge foi o jorge que falou agora que é foi o jorge que falou agora sim viu alberto é você que domina bem francês procura uma coisa que um certo professor de geografia que que me deu atenção a minha veia de epistemólogo ele procurou em algum dicionário mas nunca mais eu ouvi não não vou ter não retomei o assunto a o étimo da palavra controle ele descobriu que vem do francês contra rola eu gostaria de aprofundar isso à luz da tua do teu conhecimento da língua francesa eu tenho vários dicionários mas é é trabalhoso a beça de cifrar a etimologia das coisas se tu tiveres algum dicionário francês ou pela internet assim descobrir o sentido como que se relaciona filosoficamente com a ideia de controle que você colocou agora há pouco entende o que que você tem o tem o larrosse deixa eu ver o larrosse pode ser mas a gente controle o olho controle controle o papel não sei não é é papel é cumpre uma função mas esse contra aí não quer dizer oposição é é uma confrontação uma paridade entre é um cortejamento entre o o papel desempenhado uma função e uma outra função é algo assim é complexa coisa viu o conceito de controle é muito interessante e o larrosse diz isso é contra contra rolo registro é é você formar uma parelha de de um de dois elementos né mas que não estão em oposição são dois bois com a mesma canga mas que você põe junto é uma coisa assim é muito fértil essa essa palavrinha aí de controle e deu origem a teoria do controle que é a cibernética de novas vida né cibernética é exatamente sinônimo de 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 teoria do controle são intercambiáveis e foi um um alemão com o sobrenome de Viena né mas ele era alemão e foi ele que lançou como título do livro dele cibernética né a teoria do controle e eu tenho esse nome na minha no meu nome né Almeida quer dizer aquele túnel que conecta a roda do leme ao leme que capta os sinais das das forças da água no leme e orienta o timoneiro a usar a roda controlando o leme legal valeu valeu mesmo eu estou feliz vou já dizer por tudo o que está a passar e eu queria passar a voz a vocês vocês já são dez em Recife e vocês é que saberão o que é que querem dizer quem tiver com mais pressa que toma a palavra pode ser quem é que está aí com mais pressa se houver se não houver pressa estou feliz uma boa uma boa colocação se eu estivesse com bastante pressa vai que eu me acabe de falar desenvolver bem uma ideia eu vou ficar calado ver se alguém fala aí boa Fred legal então olha o Jorge o Jorge no bate-papo talvez ele seja certo no sentido de que as manifestações acabaram por isso olha o Jorge reconhece talvez tenha tido um pouco disso vamos dizer o Jorge eu passo a palavra a ti porque tu é que sabes bem disso eu confesso o Maio de 68 é assim um nome que fica da história do qual eu nunca escolhi a gente teve uma cadeira aí na terra em 2018 que em 2018 foi a comemoração dos 50 anos de Maio de 68 e aí o professor toma o mote do Maio de 68 para estudar o estruturalismo ele mostra como porque antes de Maio de 68 o que prevalecia na enquanto paradigma na ciência francesa na é a episteme né vai usando um termo um termo Foucaultiano que é posterior a Maio de 68 mas assim o que prevalecia como ideologia era o estruturalismo e Maio de 68 causou uma ruptura nesse pensamento então o que ele fez ele ele estuda ele estuda os 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 autores né que utilizam o estruturalismo e observa o que mudou depois de Maio de 68 quem foi atravessado como ele diz por Maio de 68 o que continuou sendo o estruturalista que é muito interessante você pegar o mote de Maio de 68 e e que não foi somente manifestações né mudança de pensamento né inclusive inclusive é com com Thomas Kuhn ficou muito muito famoso nessa época porque ele tinha a palavra revolução no livro dele né revolução né então a estrutura da revolução científica né é é isso aí o o que o que acontece é ele mostra autor por autor né que quem mudou quem foi atravessado por exemplo o Foucault foi atravessado né porque o as palavras e as coisas é pré 68 eu até tinha dito que a episteme era depois 68 mas não é pré 68 e as palavras e as coisas é considerado um livro estruturalista sempre negado por Foucault né e e Deleuze por exemplo apesar da contribuição com Gattari ele tem um livro posterior mais 68 que é Lógica do Sentido que é um livro estruturalista e depois Diferença e Repetição e depois aí depois ele tem a contribuição com Gattari né se vocês quiserem eu acho que ainda tem mais anotações da aula que ele faz uma espécie de uma tabela os autores e quem mudou e quem não mudou né ou seja mais 68 foi mais quem fez essa tabela foi um professor de pode publicar e é o ah esse é muito interessante pra gente ver você puder te convidar no grupo disponibilizo nossa eu havia aí eu fui eu desci lá no no Bobu né no centro do Jorge Pompidou porque tava tendo uma exposição sobre mais 68 e tal né comemorando e esse professor era o cara que coordenou a exposição e tinha palestras e tinha não sei o que quando eu desci tava lá o meu professor e do lado dele tava Vladimir Safat fazendo uma exposição em o que? epa epa o Safat é conhecido o Safat é conhecido não é? eu pelo menos tenho visto muito falar dele muito conhecido é um amigo meu eu mandei gravei na época eu escrevia pra Folha de Pernambuco né era do Fosto autor da Folha de Pernambuco é do blog do blog não é a primeira vez que eu tô a saber epa eu já vejo eu sou filho do espetáculo ele agora se tornou alguém importante ele só teve é só você botar o meu nome e colocar Folha de Pernambuco vou já fazer isso já ver se aparece e aí e aí eu tava na Folha de Pernambuco né aí esse cara jornalista da Folha de Pernambuco eu disse vai lá entrevista ele entrevista a Fátula agora não diz que é da Folha de Pernambuco não diz que é da Folha isso é muito atrapado a Folha que é pra parecer que é de São Paulo né é pra parecer que é da Folha de São Paulo não o cara não diz que é da Isa eu sou o jornalista da Folha mas nem que seja a Folha de São Paulo que tá com essa bola toda não é pois eu abri aqui mas não bateu certo pronto olha Jorge eu procurei se tu tiveres link de algum artigo que tu queiras ou de algum post que fizeste partilha porque eu não estou a conseguir encontrar mas é porque o próprio jeito de me procurar é o mesmo logo em baixo ali o presidente isolado foi esse? pronto não vários acho que eu escrevi durante mas depois está aqui Carol Brito não porque Carol Brito é editora então mas estás a ver olha como é que ela se promove eu nunca não me tenho também porque é que não está a foto do Jorge Vaquim ela é que fica tipo eu ah não cara é o seguinte eu colocava fotos eu escolhia fotos ela alguém da Folha tirou oh estás a ver olha aí gente estão a ver uma foto né uma foto da da do que eu queria né e aí eles publicavam ainda para estirar não sei porquê então esta também é tua que eu abriria antes pronto Jorge Vaquim já estou logo de Folha o Jorge Vaquim 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 não acho que não não o Jorge Vaquim é filósofo pela Universidade de Paris na Terra que isto é muito bom isto é muito bom vocês estão a ver eu estou a ver aqui eu partilhei no Batop o link se quiserem ver Jorge Vaquim é filósofo pela Universidade de Paris na Terra e está no blog da Folha de Pernambuco pronto, está aí é o jeito que está muito massa eu tive problemas de adição para essa moça aí eu deixei desculpa lá porque é que a garota, também eu entendo a garota está a oferecer a garota porque ela é mais nova que eu, mas ela está a se oferecer a dizer assim, eu controlo isto aqui o espetáculo é uma coisa completamente impressionante, o espetáculo o jeito que me aparece, ela própria eu vou dizer, eu vou arriscar, ela não está a pensar que isto, que a gente está a discutir isto assim, ela até fez o que fez, que ela tinha de fazer, e se calhar fez muito bem porque é assim que lhe disseram, você tem de fazer assim, e eu não nada a dizer nada, mas eu fico, então pois é, a opinião é do Jorge, e onde é que está a fotografia do Jorge é, pois é, tinha minha, não, exatamente tinha minha foto, a gente fez uma foto aqui, né e aí eu colocava uma foto, olhando assim de maneira inquisidora para a pessoa, né quando começou era assim, tinha minha foto e aí a foto desapareceu eles fizeram como é que é, de uma maneira que as fotos desapareceram, tinha minha foto do lado e tinha uma foto que eu escolhia eu escolhia e mandava, eu pedia o jornal para ver se eles tinham direito de publicar ou então eu pedia, me dê uma, escolhe uma faz uma foto assim, ou então eu tirava uma foto, entendeu? e aí sempre, sempre acontecia de ter a foto lá e aí as fotos apareceram eu já estou, eu já estou está vendo, é o espetáculo, eu aceito isso com as regras estúpidas do espetáculo é do jeito que o espetáculo se mostra e Jorge, eu passo a palavra a ti, mas mesmo assim passar mesmo tu é que saberás o tempo que for, já são 10h17 vai lá, como é que está a tua dissertação, está bem? ué, cara, está escrita, né? sei lá, eu não sei tudo isso eu vou acreditar não, está escrita, está terminada quase terminada parabéns, parabéns eu gosto, eu vou mas aí vai o orientador quando é a defesa? muito criterioso e aí a gente vai, ele quer ler, né, comigo mas tem duas sessões mais mas está faltando ainda um apêndice, né, que eu vou escrever ainda que é a respeito do Soldado Amarelo e Graciliano Ramos não faço a mínima ideia que seja é Fabiano, Fabiano, você nunca ouviu falar do livro Vidas Secas? não a gente lê na escola eu vi a peça de teatro com Marilena Ansaldo é difícil fazer uma peça de teatro com Vidas Secas porque os personagens pensam muito não falam, né Fabiano não fala Fabiano pensa Vidas Secas é uma história de uma família que está é meio nômade ela tem uma seca sai da terrinha deles lá e eles vêm andando aí Fabiano é o chefe da família encontra uma começa a chover, ele encontra um trabalho numa fazenda depois vem a seca de novo e eles saem, né? e eles têm uma cachorra famosa que a cachorra chama Baleia e ele tem dois filhos que não tem nome, né? não mencionam o nome dos filhos é muito interessante o livro, cara eu acho que se eu fosse dizer um cara que devia ter ganhado nove literatura no Brasil é a Graciliano Ramos olha aí, tá boa é eu falo muito em Jorge Amado não sei o que mas para mim o grande autor brasileiro é Graciliano eu li aquele eu li aquele livro muito famoso pelo menos é famoso dele do Graciliano eu li um livro que eu gostei muito e de fato se calhar vou concordar eu do Jorge Amado conheço as novelas ele não tem muito livro não é Graciliano São Bernardo Caetéis Angústia Memórias do Cárcere e contos Alexandre e outros contos e Vidas Secas são oito livros eu acho mas aí eu vou escrever um texto sobre sobre é muito legal um capítulo do livro que se chama O Soldado Amarelo e aí eu vou utilizar as coisas que eu escrevo na dissertação que tem um ponto um ponto muito interessante de análise dessa relação dele com o Soldado Amarelo a partir de Nietzsche sabe, é muito interessante e aí eu vou lá escrever essa parte é muito bom parabéns quer dizer, parabéns não eu depois vou esperar Graciliano foi preso em 37 35 a 30 ele foi preso por Getúlio e ele passou dois anos na cadeia é e aí ele escreve As Memórias do Cárcere que é um livro que todo mundo devia ler é uma reflexão eu não sabia que era foi tanto tempo assim foi barro o Baixinho o Baixinho que vai se suicidar amanhã 24 de Agosto mas ele é conhecido por que obras? ele é conhecido por várias, não é? Vidas Secas é o mais conhecido ok, massa a gente lê na escola Vidas Secas ah, fazia ideia é tão engraçado é tão engraçado mas eu abri aqui as Memórias do Cárcere que massa ele foi preso em 35 foram buscar ele e é por isso que ele foi para o Rio também porque ele ficou preso aqui em Recife foi preso em 1934 diz aqui ah foi preso não, desculpa 35 35 exato é a intentona comunista ah, que massa ficou preso aqui um tempo aqui em Recife foi pouco pouco preso ah, 11 meses você tem razão Cecília, 11 meses 11 meses foi levado para a Rede Janeiro onde ficou preso por 11 meses não foi dois anos não, foram 11 meses ah, tá certo as ditaduras e seus estragos é é um livro muito interessante tinha um professor que ele dizia olha, então para você ser chamado de brasileiro você tem que ter lido 3 livros um é Memórias do Cárcere o outro é Os Sertões ah, isso maravilhoso né, cara você entende o que é o Brasil a partir dos Sertões bem que eu desconfiava que eu não era brasileira eu agora tenho que me explicar cara, o Cecília eu sou de fora tenho que me explicar a mim porque eu não entendi eu estou a rir porque não entendi nada do que o Cecília disse porquê? o que é isso? não, é uma frase seguindo o raciocínio de Jorge que o professor dele falou que não pode ser brasileiro quem não leu Memórias do Cárcere não, não ele disse para ser chamado de brasileiro deveria então para ser chamado de brasileiro aí eu completei eu não li Memórias do Cárcere eu não li a Memórias do Cárcere mas é um hipérbole ele mesmo esse professor mas ele está na minha lista faz tempo sabe até que está na minha lista também ele ficou preso também pela ditadura ele ficou preso três anos pela ditadura e Jorge o capítulo que tu estás a escrever esse anexo é um um convite a que a gente leia esse Memórias do Cárcere o Fabiano ele vai comprar comida na cidade e aí ele é subjugado por um tal soldado amarelo que coloca ele na cadeia e como como o Fabiano não consegue falar o Fabiano não se expressa e você sabe que a expressão é a maneira de você se livrar dos poderes a linguagem é uma ferramenta muito poderosa para você se livrar de situações você saber argumentar você saber destrinçar a questão e tal e confrontar também os poderes eu vi Boulos fazendo isso Guilherme Boulos a polícia queria prender ele e ele a polícia não tinha direito nenhum de estar prendendo ele estava já com o braço no braço dele eu com a mão no braço dele segurando e Guilherme Boulos argumentando de uma maneira cristalina que assustou o policial porque ele argumentou de uma maneira cristalina para o policial o policial largou ele e Fabiano quando o soldado amarelo por puro autoritarismo que acontece ainda hoje é verdade ele leva Fabiano para a cadeia e o Fabiano passa a noite na cadeia mas depois o Fabiano encontra o soldado amarelo de novo na situação inversa Fabiano tem o poder e o soldado amarelo não tem o poder e aí é essa relação que eu vou escrever porque o que eu acho que Beleza traz de novo e que ninguém observou todo mundo passou por cima porque disse que a interpretação é errada é que a relação de força ativa e reativa ela existe então eu vou pegar essa história de Fabiano soldado amarelo e escrever sobre isso vai ser duas páginas três páginas no máximo é só o que falta na dissertação e assim toda a uma parte se justifica porque toda a reflexão que eu fiz no texto da dissertação cabe direitinho na análise dessa relação de Fabiano e o soldado amarelo e aí eu vou estudar isso porque tem um homem que não tem é um homem sem ressentimento de Fabiano ok qual é a palavra sim qual era a distinção entre força reativa e força é porque a crítica que se faz a Deleuze é que não está em Nietzsche o que ele disse que estava que as forças são divididas em reativas e ativos ativos e reativos só tem uma força só tem vontade de potência e eu explico que o que ele diz sobre as forças faz sentido falta justamente um raciocínio sobre forças que as pessoas não isso não existe em Nietzsche então acabou a análise Deleuzeana só tem valor porque trouxe Nietzsche para o palco mas ele errou é uma interpretação errada e eu vou dizer que não é uma interpretação errada é uma interpretação plausível ela existe nos textos de Nietzsche a minha dissertação era sobre Deleuze e terminou sendo sobre Nietzsche erra quem acha que Deleuze errou mas faz sentido para mim porque de fato a tua leitura é muito madura é uma leitura assim tu confirmas que de fato Deleuze leu muito bem Nietzsche contrariamente ao que muita gente quer entender isso e eu mostro com textos de Nietzsche porque ele diz ah não Deleuze leu vontade e potência é um texto apócrifo só que eu peguei vontade e potência que Deleuze leu que é o texto que está nas livrarias francesas e é muito interessante que você tenha trabalhado em cima dessa hipótese porque você vê as maiores autoridades de comentaristas Nietzscheanos que concordam com essa com essa ideia de que Nietzsche não leu bem aliás Deleuze não leu bem Nietzsche nesse aspecto aí você está entrando em uma área bem polêmica bem interessante aí eu pego a vontade e potência que o pessoal diz que é apócrifo que não vale nada e eu mostro que o texto da vontade e potência que Deleuze leu está aí para esses literes com os fragmentos eu encontro o fragmento deu um trabalho procurar em que fragmento está aquele texto da vontade e potência mas eu fui nos fragmentos eu localizo no fragmento espanhol depois localizo na KSA em alemão aí eu menciono a KSA que é a referência e eu mostro que está aí para esses literes ou seja Deleuze não leu errado entendeu e assim por mais que vontade e potência que é um livro que é uma seleção de textos por mais que ele seja uma seleção um ajuntamento de textos ele não corrompeu o texto que finalmente foi estabelecido depois por Montagnari Collin Montagnari então eu mostro que o que Deleuze leu estava correto não tem nenhuma agressão porque é só para contextualizar o Nietzsche tinha um monte de coisa escrita nunca publicada escrita à mão nunca publicada a irmã dele pegou tudinho recopiou publicou aí depois tem várias tem várias edições tem uma edição que Deleuze leu é de um cara chamado Ruzbach que aí e é o que foi traduzido para o francês aí no meio João queria que eu fizesse uma digressão sobre todas as as versões eu disse João não preciso disso só preciso saber o que é que Deleuze leu porque isso não me interessa não tem um texto eu encontro no fragmento não me interessa fazer uma digressão sobre sobre todas as edições não é sobre isso o cara queria que tu ficasses preso lá na discussão Nietzsche e a Neituna nem nada disso eu quero é ver o que eu disse não o cara não foi o João o orientador ele queria que eu que eu fizesse uma digressão no começo foi bem no começo depois ele entendeu que não precisava eu não preciso fazer essa digressão toda só preciso saber o que é que Deleuze leu foi difícil encontrar o que é que Deleuze tinha lido depois eu entendi que era o que estava na livraria francesa sabe o texto que está lá aí ele mostra Deleuze pega onde ele diz ele diz onde é que está na sessão na vontade de potência aí e lá na vontade de potência tem uma dizendo em que ano em que ano foi sabe ano e estação aí com isso aí eu vou na encontro fragmento encontro fragmento em espanhol depois encontro fragmento em alemão aí já está esmorizando tem um trabalhinho mas mas vai você ia mostrar isso aí de novo vamos lá aí a gente acaba porque aí também vou bem mas não o que eu botei foi para que tu disseste estás a ver isto é da nota nesta edição que eu tenho nessa nota do Debor que diz assim isto pegou no novo mas só porque o que importa é o que tu estás a dizer estás a ver tu falaste agora tipo numa edição específica do lance de ter conhecimento do Nietzsche por uma edição específica e na edição que o Nietzsche está usando faz sentido o que ele está a dizer por mais que as pessoas queiram dizer ah porque ele é um o que for mas as pessoas não estão a ver o homem teve o acesso àquele texto e não outro texto qualquer qual que o texto vai ter influência se o cara lê o escrito x porque se x faz sentido porque é que as pessoas estão a criticar isso faz tudo sentido olha aí neste passagem no 9 não quis-te tirar o que o Jorge esteve a dizer se o do lance mantém totalmente vejam aqui nesta tese 9 o verdadeiro é um momento do falso aqui diz conferir o prefácio à fenomenologia do espírito do Hegel e nessa fenomenologia do espírito diz assim o falso embora não mais como falso é um momento do verdadeiro esta citação segue olha aí Jorge esta citação segue a tradução francesa usada por Debord o Debord as várias traduções inglesas são algo diferente se o pessoal vai pera 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 mas eu vou lá procuro lá na na fenomenologia do espírito e não encontro essa passagem que porra é essa porque ele estava a ler outra ele estava a ler a sua é isso massa claro é bom porque a gente quer assim mandar o cara abaixo eu gosto desses golpes de judô que o cara faz no vazio ele estava a ler o texto errado e tu estás a mostrar e além disso eu vou também noutros fragmentos eu vou buscar outros fragmentos de Nietzsche e mostro que a ideia que Deleuze pensou está em Nietzsche é isso vamos lá vamos para o ponto final essa coisa da força ativa em força reativa tão em Nietzsche o Albert tinha botado antes a dizer assim os caras ficam às vezes a discutir noções epistemológicas que foram já rebatidas na antiguidade como se elas fossem novas como se elas fossem interessantes e o cara e o cara fica a gente agora vai discutir os fundamentos epistemológicos afinal a gente conhece ou não conhece o que a gente está discutindo você já leu os céticos deixa-me cá só entender você leu o que os céticos disseram há dois mil anos atrás dois mil é que não é tipo ontem você teve tempo para ler porque você não leu e você ainda está a tentar discutir como se isso fosse uma grande questão mas de fato me parece eu vejo isso a acontecer direto discussões estúpidas eu desculpe é como assim eu fico discussões tão estúpidas vamos lá discutir o que é que é para a gente discutir a gente não tem tempo para andar a perder até por causa disto do aquecimento do aquecimento global desta crise climática que a gente está a viver a gente agora tem assim todo o tempo do mundo para ficar ah eu vou discutir uma vírgula olha foda-se você e a vírgula eu quero discutir é o que se está a passar ô Alberto tu botas daí vezes as maiores autoridades falando merda eu vou passar ao Alberto para ouvir o Alberto porque eu gosto muito de ouvir o Alberto ele tem sempre assim tantas conexões que eu fico a minha mente para essa árvore de Natal toda acesa não dá para falar Alberto não tenho nada a falar não assim eu estava escutando que exercitar escuta também às vezes é interessante na maioria das vezes é mais interessante do que falar não tenho nada para dizer não só que essa questão de Deleuze foi muito mistificada dentro dos centros acadêmicos que se estabelecem como majoritários na interpretação de Nietzsche e é muito disseminada por um certo menosprezo da figura de Deleuze que no geral é algo que se nutre dentro da academia de forma ampla não só nas pessoas que estudam Nietzsche mas as pessoas de outras áreas que englobam justamente essa forma digamos essa forma maquínica que Deleuze explora os conceitos e perpassando áreas diferentes não só dentro da concepção filosófica mas fazendo usos desses conceitos de forma aprofundada que as pessoas não compreendem muito bem porque não tem a capacidade de se inserir no tipo de raciocínio que o Deleuze está proferindo tem muito dogmatismo tem muito misticismo acadêmico envolvido então em dado momento eu mencionei que o Deleuze ele é criticado e uma vez a gente teve até uma discussão num grupo de estudos sobre a genealogia da moral porque o cara se revoltou porque eu citei Deleuze e ele não admitia porque Deleuze não pode ser considerado filósofo e é um filósofo desconexo que não fala coisa com coisa aí eu só fiz uma pergunta a ele e tudo isso porque eu ousei criticar Kant usando Deleuze eu fiz me diz o seguinte tu está aí se incomodando tanto com essa questão de Deleuze ser visto como filósofo e de ser um filósofo despirocado de palavras dele não é minha então me explica um pouco o ponto que tu discorda da crítica que Deleuze faz a Kant no modo que eu estou explicitando aqui em seguida pairou um silêncio absurdo o cara saiu do grupo me bloqueou e nunca mais falou comigo simplesmente por uma questão de que adentra o imaginário universitário que Deleuze é um filósofo sem nenhum tipo de embasamento como se ele estivesse simplesmente fazendo uma espécie de masturbação mental a torta e a direita sendo um tipo de nexo porque a academia é extremamente bitolada dentro de uma égide extremamente formalista zero sentido tu fazes uma crítica e eu vou me sentir criticado e agora repara a minha resposta é esta eu vou-te expulsar da sala de um ponto de pé e depois bloqueio a tua entrada na sala e eu dizer ganhei a discussão veram ele não tem argumento contra mim porquê? não foi uma pergunta não foi nem uma foi uma pergunta qual é o ponto que você discorda o cara desconhece completamente esse é o ponto ele não sabe nem se trata como é que isto funciona eu já não entendo deve ser qualquer coisa do espetáculo e o cara que entendeu mal o espetáculo peraí então o cara publica isso isso está publicado isso está tipo na internet porque eu fico assim eu vou assistir a gente não gravava é peraí então eu já sei vou bloqueá-lo porque assim eu nunca discuto com ele e como nunca ninguém vai ouvir ele eu ganhei eu fico velho qual é a lógica disso talvez as pessoas não estão de fato a querer saber o que se passa porque para mim parece que é assim eu quero saber se tu tens razão Alberto eu vou-te dar razão porque eu não quero saber de quem é que é lá saber que eu tenho uma ideia qualquer sobre isso não faz sentido e eu só tenho ideias estúpidas sobre tudo o que eu tenho não é bem isso mas vocês entendem não é? eu tenho muitas opiniões enfim eu quero ressaltar que existe uma espécie de mistificação sobre a figura de Deleu na academia mas no sentido contrário dentro de certos centros inclusive dentro da tradição de pesquisa nietzscheana principalmente pois sim eu escutei vários absurdos de pessoas que são autoridades em Nietzsche falando que Deleu não leu isso não leu aquilo não leu os originais fez interpretações inadequadas justamente baseando no ponto que o Jorge colocou aqui mostrando exatamente o contrário então tá bom olha nas nossas conversas uma coisa que eu tirei foi isto que é madeira a mim que como introdução à filosofia eu tivesse tido precisamente o livro do Lazy Gattari que eu nunca esqueci de Gattari é perigante eu fico assim isto me tinha ajudado toda a minha graduação em vez de eu andar aos tropações o tempo todo gerando afetos negativos com este e aquela opinião eu ia olhar para a coisa como um todo vendo sempre a coisa como precisamente essa criação de conceito e eu ah massa claro e o exemplo que eu dou é este livro aqui do este livro do De Borre que a gente está a ler é incrível o cara se há algo brilhante alguém tem que alguém tem que dizer se há algo brilhante que o De Borre fez foi precisamente criar esse conceito de espetáculo ah pova já existia está bem a gente já sabe isso mas ele criou o conceito de espetáculo e agora o cara está dentro de uma que o cara fica eu já não sei bem como é que é de sair tão brilhante que é este conceito que o cara criou o Gabo Filosófico pediu a dizer eu não vou falar oh Alberto vem vem tu eu já disse o que tinha a dizer aqui o De Borre confirma a tese do Deleuze e do Gattari filosofia é a criação de conceito para produzir um acontecimento a gente está a ver isso o acontecimento está a acontecer a gente está a ver a acontecer Cecília mais uma vez ela disse nós estamos a ver maximizado que ele tinha tido um vislumbre eu acho eu já vi um professor da Federal dizendo que o livro de Deleuze sobre Hume ele é o livro todo mundo vai ler isso foi Senna não foi o professor Senna é genial o professor Senna é muito bom muito rigoroso ele diz o que tem a dizer o livro de Hume é o livro essencial é o paradigma na interpretação até para interpretar bora ler o Deleuze que sabe ler e vocês ainda estão a aprender aprendam com quem já sabe qualquer coisa assim não é o professor Senna eu acho que Deleuze tem uma maneira de raciocinar que talvez não seja a maneira que eles gostem todo livro todo pós-estruturalista francês essa bagunça de raciocínio por favor isso é mais estúpido se critica muito isso mas assim eu acho que se você for lendo direito em um livro sobre início por exemplo é mais cristalino do que dizem que é ele é muito bom na argumentação não é um livro fácil como eu disse a gente tentou ler para escolher o texto que a gente ia ler é um livro muito técnico então não é fácil de ler não agora é um livro influente o livro de Deleuze sobre Nietzsche é um livro influente porque é sido justamente um livro que abriu Nietzsche para a comunidade para as pessoas entenderem o quão fundo é o Nietzsche eu devo conversar porque na época Nietzsche também não era muito sério e não é sério atenção é muito considerado posso dizer eu como tenho vindo a ler e eu sei que estou muito errado porque eu erro muito nestas coisas eu tinha lido sempre o Nietzsche como philosopher do adolescente I stand corrected não posso afirmar isso é uma besteira que eu estou a dizer e aprovado a tudo o que o Jorge disse e o que o Deleuze tem vindo a mostrar é isso está aí espero ter feito o meu ato de contraição porque eu tenho um montão de ideias opiniões estúpidas sobre é só porque isso que é fácil ter opiniões oh Jorge eu ouvi-te abrir o microfone tu é que sabes dizer eu não sei nada eu acho que eu acho que eu vou que está na hora vou dar uma caminhada a vida de freelancer é meio assim ou seja a gente tem que se dar umas férias porque não tem férias aí esses dias eu estou meio assim aí eu vou vou dar uma caminhada aí olha valeu 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 muito Jorge valeu até por tudo que fizeste e principalmente eu já digo eu fico sempre com aquela coisa tu estás a ler em francês que já tem todo o mérito que tem e depois mais traduzir e depois mais comentar e tudo o que tu disseste valeu Jorge sem tu aqui seria tipo imagina imagina um banco de três pernas sem uma das pernas fica em pé não claro que não claro que não depende do design do banco duas pernas tu não consegues a gente entende logo se falta uma perna num banco de três não funciona e tu és uma das pernas então não é tu és uma dessas pernas câmbio é tudo bom é sempre muito bom essas cortes a gente fica esperando com uma certa uma certa ansiedade com essas cortes eu fico eu fico fica assim também é muito prazerosa essas cortes eu acho que a gente é um grupo depois ouvindo a primeira vez que eu ouvi a gravação posterior ontem eu ouvia uma gravação nossa e eu fiquei com uma sensação interessante acho que nosso grupo é um grupo bem amigável a maneira como a gente se expressa e facilita muito para as pessoas ficarem à vontade e pelo menos para mim e dar opinião e tal então eu acho que isso tem um peso importante também mas tem muitas questões técnicas que depois acho que a gente tinha que conversar porque existe muito barulho no fundo pelo menos eu percebi sabe quando a gente fala aí dessa vez inclusive eu tomei muito cuidado de ficar abrir na hora certa o microfone fechar sabe para colaborar para diminuir esse barulho no fundo sabe faz sentido é um pouco desagradável quando alguém está ouvindo sabe atrapalha um pouco a concentração pelo menos eu percebi isso eu não sei se mais alguém está ouvindo as gravações porque eu estou aqui está a ver eu posso já dizer melhorar a técnica para melhorar o espetáculo a gente aprende 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 não mas faz sentido o Jorge como estava-se a despedir eu digo o Jorge se quiseres ficar aqui a gente pode falar eu vou ficar a ouvir estas sugestões da Cecil porque eu acho importantes porque de fato como disse no início eu nem ouço as gravações eu gravo quando estou aqui e estou aqui com vocês e estou do jeito que estou porque eu já confio ok eu fiz o melhor que pude agora fica disponível para quem quiser participar ouvindo depois mas a Cecil trouxe algo importante que eu não sabia por não ouvir que é há um ruído de fundo que torna ah é chato a pessoa está a tentar ouvir e depois a pessoa ouve um ruído de fundo e começa a incomodar a pessoa que quer se focar no conteúdo sim e sem isso não é como é que a pessoa vai dizer ok eu gostei muito de ouvir não dá eu gosto muito do que a Cecil está a dizer olha Cecil eu vou perguntar-lhe assim e já perguntando a toda a gente Alberto Fred Fred Cecil posso parar a gravação e a gente faz sim eu já estou no limite do meu tempo eu já estou assim tipo já estou no limite da minha energia posso Fred parar a gravação pode para vocês que dizem combi mas combi continuava entendo Fred o Fred o Fred tem uma noção muito boa o Fred diz assim espera lá amigo isso não precisa parar já porque isto continua a ser interessante o tempo todo e o Fred tem razão mas eu como Fred tenho que publicar e para toda a gente que estiver a ouvir para não ficar demasiado aí peraí eles nunca param de falar então agora comecei a ouvir e nunca vou mais vou parar eu vou parar pode ser Fred pronto mas depois eu volto a gravar Fred é tranquilo está bom então vai obrigado Fred Alberto posso parar só dar um recadinho vai ótimo gostei amanhã vai ter um coloquio sobre Sartre e Nietzsche no que eu vou ter uma comunicação de 16 horas 16 horas sobre Sartre e Nietzsche e a dissolução do eu através do da da composição e um diálogo entre a música o piano Sartre e Nietzsche a relação a relação a relação a relação de Nietzsche e Sartre com o piano como um processo de dissolução estética ai 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 aí tem um coloquio sobre Sartre e Nietzsche ô Alberto publica publica por favor eu vou te pedir já o meu pedido é publica no grupo para que toda a gente possa saber e publica se quiseres eu posso me deres a permissão eu boto também nos grupos de filosofia da UFR manda-me um link que eu depois publico nos canais de filosofia que eu conhecer pode ser? mas tem um link de inscrição no evento acho que eles vão disponibilizar isso só que sim eu gostei muito dessa exposição última do Jorge foi muito interessante essa exploração que ele fez a partir do texto que ele disse que é explorado graciliano em relação com o Deleuze gostei bastante de ouvir e a partir disso se você precisa da minha autorização para parar de gravar está dada tá bom olha então gente olha vou parar a gravação valeu muito quem estiver a ouvir até à próxima